Deixa eu ver quem tem mais gente te chamando. E aí? Opa, Alex, bom dia, boa tarde já. Me dando sequência aqui, Zéias, para poder te informar. Então você tem lá sete espaços publicitários para poder aparecer. Mas vamos imaginar que você tem um índice de qualidade muito, muito baixo. Por exemplo, o termo que a pessoa digitou, ela é totalmente desconexa com sua página de destino. E ou é totalmente desconexa com o seu anúncio. Você nem, opa Alex, boa tarde, nós nem iremos, você nem vai conseguir participar de uma dessas posições publicitárias. Mesmo tendo sete espaços, sete espaços e só tendo cinco anunciantes. Então o primeiro leilão que acontece é o leilão de coesão. Se aquilo que o consumidor digitou e o que você está ofertando, você teve a pontuação mínima necessária para poder aparecer. É por isso que quem trabalha, por exemplo, com áreas black, nicho black, às vezes fala assim, Poxa, olha só, nesse leilão ou nesses leilões está aparecendo um anunciante só. É, é porque você, como trabalha no nicho black, você teve que colocar algo tão, tão, tão genérico, tão, tão diferente daquilo que a pessoa pesquisa, que o consumidor pesquisa, que você não ganhou nem a pontuação mínima necessária para poder participar do segundo leilão. Que aí o segundo leilão, sim, é que vai definir quem vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. E o que que o Google leva em consideração para poder definir quem vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro, quarto? Índice de qualidade. Por quê? Porque ele utiliza relevância de anúncio, páginas de destino, sua CTR, são todas composições o quê? Do índice de qualidade. É isso que compõe o índice de qualidade. Então, na documentação do Google, ele está falando da ferramenta índice de qualidade. Que aquele número que você vê naquela ferramenta, ele não está usando aquele número. Porque a cada leilão, modifica. O Vitor, ele fez uma pesquisa, por exemplo, que é totalmente coesa com o termo que você colocou no grupo de anúncio. Você terá uma pontuação maior. Se comparado ao Danilo, que fez uma pesquisa que não é tão coesa como está a sua palavra-chave, e ou sua página de destino, e ou seu anúncio. Você ganha uma nota menor. A partir desse momento, então, o seu índice de qualidade, ele flutua a cada pesquisa do consumidor. Deu para compreender isso? Mas ele utiliza o índice de qualidade em dois leilões, que são os dois que ele realiza. Para saber se você pode ou não aparecer, e também para poder definir a sua posição. Se eu não me engano, é a vigésima terceira ou vigésima quarta aula do curso de Google Ads para a geração de leads, que eu explico sobre isso. Onde, inclusive, eu coloco exemplos de marcas. Salvo engano, eu coloco Casas Bahia, Magazine Luiza. Imagina que eles estejam brigando nos leilões. Como que funciona aqui os leilões para definir quem vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí, antes, eu explico que pode ser que ele nem apareça, e depois, se for definido que ele vai aparecer, como, então, que o Google define essas posições? Que ele descobre, Oséias, um item chamado Ad Rank, que é a posição do anúncio, a nota que você tem, depois que ele multiplicou o teu índice de qualidade, olha como ele usa o índice de qualidade. Ele multiplicou o teu índice de qualidade pelo CPC máximo. É o que ele faz. Ele pega o teu índice de qualidade pelo teu CPC máximo, aí ele acha o teu Ad Rank, e a partir desse momento, então, você vai brigar nos leilões para poder verificar se vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e assim por diante. Ah, esse é um assunto, inclusive, na aula eu falo sobre isso, Vitor, eu falo assim, esse é um assunto teórico, parece que é chato, né? Mas, na verdade, ele é muito importante, porque se você não souber, no caso da rede de pesquisa do Google, e funciona muito parecido, tá? Na rede de display, funciona muito parecido no YouTube, quando você trabalha com o Discover, né? Que hoje em dia é chamado de Infit. Se você não souber como é que funcionam os leilões, você tem dificuldade, inclusive, para poder melhor compreender, talvez, o porquê que você não esteja, o seu anúncio não esteja aparecendo, porquê que você aparece em terceiro, não em segundo, ou não em quarto. Então, é importante que você tenha essa compreensão. Foi didático? Deu para entender o que está sendo dito na documentação? Olha ali, José. Vou começar agora. Vou começar agora. Tem certeza? Sim, com certeza. Quer perguntar? Mas por quê? Quero perguntar assim. Vamos lá, me explica, então, por favor, qual que é a diferença entre você visualizar o índice de qualidade lá no Google e o índice de qualidade que é utilizado nos leilões. Qual que é a diferença entre eu visualizar o índice de qualidade no Google? Tá, o meu áudio aqui? Aqui tá muito parecido, professor. Por favor, na parte que eu hoje é. Ah, peraí, quer ver? Também eu vi que eu visualizei aqui, ó. Tá melhor agora? Olá? Tá. Melhorou? 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 Ah, tá, não tava pelo microfone. Bom, a minha pergunta é o seguinte, para poder consultar, para você de fato entender. Eu falei, expliquei para você a diferença entre o índice de qualidade que você acabou de ler lá na documentação do Google, né, que é a ferramenta de visualização de índice de qualidade, que nós vamos lá, em palavra-chave, em colunas, modificar colunas ou personalizar colunas. E aí nós temos a possibilidade de visualizar o índice de qualidade, 5 barra 10, 8 barra 10, assim por diante. E eu expliquei para você como que ele funciona dentro dos leilões. E eu expliquei para você, inclusive, que é feito pelo menos dois leilões, para que você possa depois definir aonde que vai aparecer, em que posição vai aparecer aquele anunciante. E aí eu só perguntei para você, se você conseguiu perceber, se você consegue se falar um pouco mais sobre isso, fala um pouco mais sobre isso, a importância, fala para mim da importância, se nós analisarmos o índice de qualidade, uma palavra-chave. Ah, sim, é importante para você se qualificar dentro do índice, né, em si, para ranquear na hora de posicionar entre os três primeiros, no índice e no topo. Então, existe essa, como é que fala, esse filtro, né, que eles fazem, para verificar se está tudo completo, se não me engano, tem aquela parte de site link também, né, os site links, as extensões de anúncios também fazem parte do índice de qualidade, aquela nota da parte de cima do próprio anúncio, para ver se você se qualifica e também em relação à coesão dos serviços, né. É muito importante, porque quanto maior for a sua nota, menor, a explicação vai ficar tudo mais fácil, vai encaixar tudo agora, quanto maior for a sua nota no índice de qualidade, tá, menor tende a ser o CPC máximo que você precisa de pagar para aparecer na posição que você já iria aparecer anteriormente. Para que você, inclusive, que quer aparecer em posições mais privilegiadas, o ideal é que você tenha um alto índice de qualidade, porque quanto maior for o seu índice de qualidade, tendenciosamente menos você precisa de pagar. E se você paga menos, né, significa dizer que você pode aparecer mais vezes, porque sobra mais dinheiro. Se só, se você aparece mais vezes, significa dizer que se você não tem a sua taxa de conversão, você converte mais vezes. Se você converte mais vezes, o seu comercial tem mais oportunidade de fazer mais vendas. Se o seu comercial faz mais vendas, a tendência é que você tenha mais faturamento, que você tenha mais lucratividade. Observe então que a pontinha do iceberg foi você entender o que é índice de qualidade. E o final da ponta é o que? Sobrar mais dinheiro no caixa, vender mais, bater faturamento, essa é a questão. Sempre nós temos que compreender o seguinte, quando o objetivo do nosso cliente, ou o nosso objetivo, a depender de que tipo de gestor de tráfego, né, faço gestão de tráfego para mim mesmo, faço gestão de tráfego comercializando, tem que entender que tudo que nós vamos fazer dentro da plataforma Google Ads, tem que, nós temos que conseguir enxergar qual impacto que isso trará a nível de aumento de vendas, a nível de aumento de faturamento, porque é o que realmente no final do dia vai importar. Beleza? Fechou? Beleza. Fechou. Se compreendido. Legal. Então assim, Alex, Victor, só respondendo ali para o Zéias a pergunta que ele tinha feito no grupo, eu vi agora aqui durante a nossa transmissão e aí eu já estava respondendo. A proposta da aula de hoje é um plantão de dúvidas, é nós sanarmos as principais dúvidas, tá, Alex, Victor e o Zéias. Eu trouxe aqui as dúvidas mais recorrentes dos alunos da Amazokin Plus dentro da plataforma e também dúvidas por vezes que surgiram, surgem ali dentro do grupo e eu vou começar a falar sobre essas dúvidas, mas outras dúvidas que vocês tenham sobre Google Ads, por gentileza, tá? Perguntem porque é o dia, é o dia para nós podermos ir sanando essas dúvidas. Nós vamos pautar e focar somente em Google Ads e aí depois Alex, Victor, nós também teremos uma mentoria focada em Merchant Center, uma outra focada em Google Tag Manager, tá? Outra focada em Google Analytics 4, para que nós possamos, enfim, direcionar as nossas conversas por cada plataforma que nós estamos estudando, que nós estamos trabalhando no dia a dia, também uma de meta posteriormente, que aí não será comigo. Bom, o que eu tenho aqui como primeiro, e eu vou fazer o seguinte, a dinâmica Alex, Victor e o Zéias vai ser fazer com que vocês tendem a responder, tá? Ao invés de eu ficar falando, olha, isso, isso e aquilo outro, eu vou pedir para vocês serem os protagonistas, vocês responderem, por gentileza, e aí conforme eu for, porque eu quero enxergar qual que é a lógica de vocês, é aquilo que eu venho, que eu digo constantemente, inclusive para quem já acompanha a Mazuquinha há mais tempo, que é o seguinte, não é difícil você mexer nessas plataformas do Google, do Neta, LinkedIn, TikTok, GA4, GTM, não é difícil, né? Você pode pegar uma criança de 10 anos, por exemplo, e habilitar ela a criar uma campanha, até porque hoje em dia é tudo bem mais fácil nessas plataformas. O mais difícil, o que diferencia o bom cientista de dados, o bom gestor de tráfego, é a interpretação dos dados, é a interpretação desses relatórios e quais são as tomadas de decisão que você tem que ter. É quando vem um problema, o não desespero que você pode ter, mas o buscar a informação, cruzar dados para que você tenha uma informação, para que você tome a decisão de maneira mais inteligente, de maneira mais assertiva. Então é isso que nós buscaremos fazer agora, eu quero entender como é que está a lógica de vocês, o que eu elenquei por, eu elenquei não por mais frequentes, tá? Não a mais frequente, mas as mais frequentes de maneira geral, e aí foram seis. A primeira é assim, qual a estratégia de lances, ô professor, qual que é a estratégia de lances é a melhor para mim? Qual a estratégia de lances é a ideal para eu utilizar? E aí eu quero ouvir o Vitor nesse primeiro momento, é o primeiro que eu vou selecionar aqui, ô Vitor, qual que é a estratégia de lances que é melhor para mim? Você agora é professor lá da Mazuquim, um aluno te perguntou isso, qual que é a melhor? Então, em qual situação? Assim, eu, nas campanhas que eu trabalho, que eu mexo, eu começo com maximizar cliques, eu já fiz alguns testes, eu tenho duas contas aí que eu trabalho, que são de clientes que trabalham com manutenção de piscinas, um na Flórida e um na Califórnia. Uma das contas, que é a detecção e reparo de vazamento em piscinas, ela está rodando mais ou menos um ano e a gente tem aproximadamente quase 200 conversões entre ligações e formulário do site. Esses clientes, eu já fiz testes alterando aí, tanto em experimento como criando uma campanha com maximizar conversões e palavra ampla e não deu bom, não deu muito bom, não performou como performa e maximizar cliques, porque o volume não é muito alto. Então, geralmente, quando a pessoa pesquisa, eu tenho uma palavra em correspondência exata, é uma campanha, um grupo e uma palavra, que é Public Detection Near Me, né, perto de mim, que a galera usa muito lá nos Estados Unidos. Então, geralmente, essas buscas aí, ele tem um, tem em torno de 30% de conversão durante esse ano aí de contatos. Então, eu, hoje, eu, o experimento acabou, eu não uso mais o maximizar conversões e eu estou utilizando maximizar cliques até pelo volume de buscas que não é tão alto. Então, geralmente, quando a pessoa pesquisa essa palavra, é justamente o que ela está procurando. Na minha, é o que está funcionando hoje, entendeu? Assim, a primeira pergunta ali do Vitor é importante, né, em que situação, essa foi a pergunta, em que situação, depende de alguns fatores. Mas, antes de responder essa própria questão que eu levantei aqui, eu quero debater um pouquinho ali com o Vitor da dele, da campanha dele. Aí, depois, eu volto aqui e respondo da melhor maneira possível essa questão que os alunos geralmente fazem. vamos lá, você tem uma campanha, você tem um grupo de anúncio com uma palavra-chave, você tem mais de 200 conversões nessa palavra-chave, você chegou a testar o maximizar conversões e aí você citou o termo, não deu bom, não foi relevante, né? E aí, eu queria perguntar para você se você pode dizer, não precisa de falar o nome da empresa, até porque essa transmissão que vai ficar para os alunos vai ficar também no YouTube, não precisa de falar o nome da empresa, mas me explica um pouquinho das métricas. Você fez o teste com o maximizar conversões. Qual foi a problemática? Você falou que tem pouco tráfego. Então, o maximizar cliques, ele te ajuda a encontrar mais tráfego. O problema de quando você jogou o maximizar conversões, primeira pergunta, antes dessa que eu farei agora, você trabalhou com maximizar conversões com CPA desejado ou maximizar conversões não com ele livre? Já me fala sobre isso daí. Maximizar conversões sem CPA. Livre, sem CPA desejado. E aí, o problema foi o quê? Que reduziu a quantidade de cliques ou que reduziu a taxa de conversão? Onde que foi o problema? Não, é assim, os cliques costumavam ser menos qualificados. Apesar de começar a ter que negativar bastante, eu achei que por conta da quantidade de conversões, com a palavra ampla, ele ia estar, por exemplo, mostrando... Porque o pool leak detection, que é detecção de vazamento em piscinas, ele estava ouvindo muito termo de leak detection de sem ser em piscinas, encanamento, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, começou a ficar muito... Então, assim, só para o mundo poder... Legal. Desculpa te interromper, mas só para a gente poder ir trocando aqui e todo mundo poder ir entendendo. Pelo que eu entendi, o Victor, ele fez o seguinte, ele tinha uma palavra-chave dentro de um grupo de anúncio, ele estava trabalhando com maximizar cliques e ele quis testar o maximizar conversões e ele fez uma outra alteração também. A sua palavra-chave estava com uma correspondência de frase? É isso? Ele estava com a maximizar cliques e correspondência exata. Exata. Olha só. Então, olha lá. Porque, assim, a mudança foi agressiva, né? Que aí é muito legal falar sobre isso porque é um erro que as pessoas têm mesmo, viu? Eu observo isso. Ah, eu vou para maximizar conversões? Porque eu acho que até nós, como professores, por vezes nós não explicamos de uma forma mais profunda e aí acaba confundindo o aluno. Porque, assim, ah, eu vou para maximizar conversões, então eu irei trabalhar com palavra-chave ampla. Não necessariamente. Você pode usar maximizar conversões só a inteligência que o algoritmo já tem. E aí, por isso, você usa o maximizar conversões. Mas não necessariamente você precisa de utilizar o maximizar conversões só com palavra-chave ampla, né? Porque se você utilizar a correspondência ampla, observa que é um testemunho real. Não é ninguém falando que talvez possa acontecer. O que aconteceu com o Victor foi, eu até consegui, Danilo, ter tráfego. O problema não foi esse, mas foi o que desqualificou muito. Então, muito provavelmente, aconteceu uma coisa ou outra. Ou o cliente dele começou a ter lead totalmente irrelevante, de algo que não faz sentido para ele. Ou a taxa de conversão dele caiu muito. E a partir desse momento, obviamente, começou a chegar muito menos contatos para ele. Na verdade, é assim. Eu acredito que, depois que eu fui negativando os termos, que, na verdade, talvez não tenha esperado o tempo necessário nesse contexto aí da palavra-chave ampla com maximizar conversões. O que você está me falando agora é de usar maximizar conversões com a palavra exata do jeito que eu estava usando. Como a campanha performa bem, e a gente não tem verbo para ficar testando, e a maximizar clicks eu não poderia estar mexendo, porque é o faturamento dele, eu acabei, talvez, até parando, talvez até funcionasse com mais um pouco de tempo, entendeu? Mas como a maximizar... Oi? Opa, quanto que é a sua taxa hoje de conversão? Vamos ver se... Conversão, deixa eu pegar aqui o período dela todo. E aí, enquanto o Vitor está pegando ali, e aí, para quem, o Alex, que está aqui, o Zé e todos os demais que visualizarão, quando a gente pensa em geração de lead, rede de pesquisa, nós temos que pensar em pelo menos 10% de taxa de conversão. Quando 10%, geralmente eu coloco como ainda cenário pessimista, né? 15% realista e 20% otimista. Pode falar, Vitor. 23%. Então, ele está acima do otimista. Então, na verdade, assim, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de cenários e taxas de conversão e o mínimo 10%, isso tem uma variação por área de atuação também, é claro, né? Tem áreas de atuação que você consegue, com poucos cliques, gerar uma conversão. Então, você tem que ter uma expectativa de uma taxa de conversão bem mais elevada, porque é uma área mais, entre aspas, fácil de você conseguir gerar lead. Nós estamos falando de uma área de prestação de serviço, no caso do Vitor, do cliente do Vitor, nós estamos falando de uma área de necessidade, né? Porque a pessoa, entendo eu, que eu não levanto da minha cama e eu falo assim, hum, que vontade de arrumar e eu fazer manutenção aqui na minha piscina, né? Não é assim, eu tive uma problemática e ou, enfim, eu enxergo que talvez eu tenha essa problemática, eu tenho uma necessidade de fazer manutenção, então eu vou pesquisar, é uma área de necessidade. Quando você trabalha numa área de necessidade, a tendência é que você tenha uma taxa de conversão maior. Então, eu não posso olhar para o Vitor agora aqui e falar assim, Vitor, parabéns, é isso aí, não tem como aumentar mais essa taxa, porque talvez dê. Talvez, por exemplo, para chegar em 35%, em 40% de taxa de conversão, aí teria que analisar. Então, acho que a gente pode dar um ponto final aqui e voltar um pouquinho no que nós estávamos dizendo sobre a estratégia de lance. O problema, o Vitor citou um problema que muitas vezes nós temos aí, claro, faz parte, nós temos que fazer do limão uma limonada, que é baixo budget. Porque o mundo perfeito agora, inclusive aqui ele em aula, era ele sair dessa live aqui, sair dessa aula e ele voltar a testar o maximizar conversões. Ele poderia deixar, por exemplo, ah, eu estou cheio com maximizar conversões e palavra-chave exata, correspondência exata, eu não estou conseguindo ter tráfego suficiente. Não tem problema, qual que é a outra correspondência que não seja exata, mas que também te traz um pouco mais de possibilidade de trazer um tráfego mais relevante? Qual que é a Ozeias? Deixa o Vitor agora. Qual que é a Ozeias? A outra correspondência de palavra-chave que não é exata, que permite que você tenha um pouco mais de controle sobre como as pessoas irão lhe encontrar. Correspondência de frase. Então, primeiro nós temos que desmistificar isso. Ao trabalhar com maximizar conversões, não necessariamente eu tenho que trabalhar só com palavra-chave ampla. Ah, mas o consultor lá do Google, quando eu conversei com eles, eles pediram isso. Gente, esquece essa questão de consultor do Google. Se você for ficar olhando o que a plataforma vai lhe falando, que o consultor do Google, que quando entra em contato com você lhe diz, pode ter absoluta certeza que vai ter problema. Por quê? O que o Google fala para você? Por que ele fala para você poder tirar de exata, ou frase, colocar para ampla? Para que você tenha mais tráfego. Só que, na verdade, você não precisa só de mais tráfego, é de tráfego de qualidade. E você não pode aumentar, onerar muito também? Pode falar, Ozeias. Esse caso é real. Eu cheguei duas reuniões especialistas no Google, e eu me acompanho com mais de 200 palavras. Falou para me deixar aberto, e não estava certinho. Eu tenho 200 palavras dentro de um anúncio só. E depois eu aprendi que, na verdade, é uma palavra por anúncio, né? Para a gente poder analisar melhor. Se eu observo aqui o exemplo do Victor, né? O que o Victor ali fez? Ele fez o oposto do que o consultor te falou. Ele tem um grupo de anúncio com uma palavra-chave. E muitas vezes é assim mesmo. Principalmente quando você tem cliente com baixo budget. Cliente com investimento pequeno. Você tem que ser o mais assertivo possível, né? Se você não for o mais assertivo possível, você vai ter dificuldade. Em ter uma taxa de conversão saudável, que vai ter dificuldade, então, de gerar ali uma quantidade mínima aceitável para o time comercial desse cliente trabalhar, para que ele possa bater venda, para que ele possa manter o contrato com você. E, se possível, que ele cresça e aumente o contrato com você. Então, esse é o ponto. Essa é a questão. Mas, existem momentos, sim, que o maximizar cliques, ele pode trazer mais conversões do que o maximizar conversões. Mas eu digo para vocês que é tão raro os casos, que eu me lembro de cabeça, sabe? Eu me lembro de memória curta os casos que eu tive que o maximizar cliques teve um desempenho melhor do que o maximizar conversões. Victor, Alex e José e todos os demais que irão assistir posteriormente. Eu lembro de um produto, por exemplo, é um produto, eu não vou falar o nome aqui da escola, porque eu participei só da mentoria para ele, mas que, de fato, eu fiz os testes, não foi outra pessoa. Ele trabalha com nicho adulto, é um produto de relacionamento, é um curso de relacionamento. E, realmente, o maximizar valor da conversão, maximizar conversões, não gerou o mesmo resultado do que o maximizar cliques. Mas, por uma característica única, Victor, por uma característica única, Alex e José, por quê? O produto dele é barato. Então, eu precisava, nós precisávamos do quê? De um clique muito barato. Muito. E aí, eu não posso dar oportunidade para o Google ter tanta variação de oferta de clique. No maximizar conversões, você pode colocar um CPA desejado, mesmo assim, mas, mesmo assim, ele tem uma liberdade maior de flutuar esse valor, né? Então, é assim, é uma característica muito única. Geralmente, e aí, respondendo, inclusive, essa pergunta aqui que eu tinha feito anteriormente, quando você começa uma campanha, você pode começar, e aí vamos lá entender, né? Nós estamos tendo uma mudança agora para 2025. O CPC otimizado vai deixar de ser trabalhado. Eu, por exemplo, Victor, eu não fazia como você, que é o maximizar cliques. Se eu tivesse que começar uma campanha hoje, ou ontem, no caso, né? Antes do CPC otimizado sair, mais de uma década, coitado, né? Mas eu trabalhava com o CPC otimizado, não o maximizar cliques. Qual é a justificativa disso? O maximizar cliques, ele foca somente em clique. O algoritmo, ele é programado para isso, para te trazer tráfego, te trazer volume. Você vai trabalhar com o maximizar cliques, você tem uma área muito nichada, você tem uma área que tem pouquíssimo tráfego, seja por causa que a área geográfica, a região geográfica tem pouco tráfego, ou a área de atuação tem pouco tráfego. É as únicas hipóteses para você poder ir para o maximizar cliques. Já o CPC otimizado, você tem dois benefícios, porque você tem o controle sobre o CPC, um controle, mesmo que como é CPC otimizado não tão grande assim, porque ele pode fazer uma variação daquilo de quanto você paga. Então, por exemplo, no caso desse cliente que eu citei de nicho adulto, talvez inclusive no cliente aí do Vitor também, poderia existir uma problemática, porque se ele precisa de pagar um CPC baixo, porque ele tem pouco budget, isso poderia se tornar um problema, mas a parte benéfica do CPC otimizado é que conforme ele vai ganhando, no momento que ele vai ganhando um pouco de inteligência, ele já vai conseguindo entregar para você um resultado melhor, se comparado ao maximizar cliques. porque ele trabalha com o lance manual, mas ele é otimizado, ou seja, ele utiliza aprendizagem, no caso aprendizagem de máquina, para poder ir entendendo. Mesmo que você não tenha nenhuma conversão, Vitor, mesmo que você não tenha nenhuma conversão, Alex e José, o CPC otimizado, ele já vai aprendendo. Ele sabe, por exemplo, que aquela composição de título 1, título 2, descrição, ela é melhor do que aquela outra, sabe que gera mais cliques, sabe que, por exemplo, aquela pessoa, mesmo que ela não tenha gerado um pedido de informações lá para você, não tenha preenchido o formulário, mesmo assim, ela realizou mais ações de valor, como, por exemplo, essa pessoa, se você estiver acompanhando, obviamente, ela gerou algum tipo de hit lá dentro do teu site. Então, geralmente, eu costumava citar que, somente nesses dois casos, se você não tem muito tráfego devido à sua área de atuação ou área geográfica, utiliza maximizar cliques, do contrário, utilizaria CPC otimizado. Essa dica, ela parou de existir, porque o Google, agora em 2025, vai abandonar o uso de CPC otimizado. Então, a partir de 2025, nós não teremos mais o CPC otimizado, e aí nós teremos a conversão do CPC otimizado para maximizar conversões. Obviamente, então, essa dica, ela não serve mais para nós. Quando você começa uma campanha, resumindo, então, eu comecei a campanha hoje, estou começando uma campanha hoje, você pode ter duas opções de trabalhar, viu? Vitor, Ozeias, Alex, se o seu objetivo é gerar contato, por exemplo, se o seu objetivo é lead, você tem duas opções. Ou você já coloca o maximizar conversões, e aí eu vou explicar, calma, não precisa de ninguém levantar da cadeira aqui, maximizar conversões, e o outro é o maximizar cliques. Por que eu falei, não precisa de ninguém levantar da cadeira? Por quê? Quando você fala de maximizar conversões, você fala de uma estratégia de lance que precisa já de inteligência para que ela possa entregar mais leads para você, mais conversões, perfeito? Só que o algoritmo do maximizar conversões, ele vem se atualizando constantemente. Tanto que nós, dentro de uma azuquinha aqui na assessoria, nós já fizemos vários testes em começar campanhas novas, do absoluto zero, com contas novas, contas novas, que é importante ser dito também, né? Porque senão ele já pega a inteligência da ação de conversão. Com maximizar conversões do zero. E funcionou. Já tem momentos, a depender da área, que você tem uma problemática de que a campanha fica parada, não entrega nada. Porque o algoritmo precisou de um empurrãozinho, de ter um pouco de conversões, de ter inteligência, para que ele pudesse saber qual é o teu público, como que ele vai entregar isso, por qual o valor, em qual momento que ele deve entregar o teu anúncio, ou ele não deve. Estou seguindo o padrão masquinho. É isso. Então, assim, você tem hoje a possibilidade de trabalhar com maximizar conversões do zero, ou, o que eu, inclusive, estou recomendando agora nas aulas, é começar com maximizar cliques, para que você tenha um pouco de volume de tráfego, tente chegar ali em algumas conversões, para que aí depois você faça modificação para o maximizar conversões. Se possível, fazendo um experimento antes. É sempre a minha recomendação, principalmente se você tem um budget pequeno, principalmente se a sua campanha já está performando. Se a sua campanha está ruim, já muda. Chegou lá algumas conversões, computou algumas conversões, esse é um outro ponto que está mudando também no discurso. Porque nós falávamos assim, 35, 40, 50 conversões para mudar para maximizar conversões. Só que, caramba, aí você vai entrando em uma campanha, que a pessoa já investiu muito, está lá nas alturas o custo de conversão, lá nas alturas, e ele computou 7, 8, vai 10 conversões, faz o teste, coloca o maximizar conversões, faz o teste, deixa eu rodar lá por duas semaninhas, pelo menos, e ver o resultado. E o que nós estamos vendo dentro de Mazoquim na assessoria, é que o resultado está melhorando bastante. Porque a principal estratégia de lance hoje, que o Google trabalha, é maximizar conversões, gente. Então, assim, não fica parado, o algoritmo é assim, o Google fez e morreu. Não, fez e ele vai aprimorando constantemente. Constantemente ele vai fazendo esse aprimoramento. Então, comecei uma campanha, posso trabalhar com maximizar cliques, mas, posteriormente, posso criar um experimento para ir para o maximizar conversões, para verificar se eu aumento a minha quantidade de conversões. É a minha recomendação para ti, Vitor, se você tiver budget, se o cliente lhe permite isso, é você voltar, fazer um experimento de 20, 80, faz 80%, deixa 80% no que você já está, coloca 20% para maximizar conversões, mas, faz assim, um experimento, o mundo perfeito do experimento, Vitor, não é você fazer duas ou mais modificações, para verificar o que funciona melhor. Deixa, só faz uma, ou seja, vai ficar exatamente igual, deixa só uma, e aí você verifica como é que será o retorno. Pensa assim, Vitor, uma outra coisa, o maximizar conversões, uma das grandes diferenças para o maximizar cliques, é que a intenção dele é diferente. A intenção do maximizar cliques é gerar tráfego. E legal, você está com uma taxa de mais de 20%, legal, mas o maximizar conversões, o objetivo dele é gerar conversão, é diferente. Então, a possibilidade de você ter mais conversões, aumentar a sua taxa de conversão, ela é maior. Mesmo que hoje você, e aí, Vitor, uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, que o maximizar conversões, pode ser que ele aumente muito o teu CPC. E aí, mesmo que a sua taxa de conversão aumente, de, é só um exemplo, tá? De 20 e poucos por cento, para 40 e poucos por cento, pode ser que ainda assim, não faça sentido. Mesmo que ele dobre a tua taxa de conversão, era 23, só para 46. Pode ser que mesmo assim, não faça o que pode falar. É, uma das coisas também, eu tinha, acho que, quando eu mudei para, ou fiz o experimento em maximizar conversões, o meu, o meu CPC médio, nessa campanha, é em torno hoje, de 25 dólares. Existem localidades lá, por exemplo, ela performou nove meses aí, com 50% das conversões em Fort Lauderdale. E hoje, o valor do CPC lá em Fort Lauderdale, tem mais de 40 dólares, 45. Então, ela praticamente parou de entregar por lá. Tá performando em outras localidades. Mas no maximizar conversões, se não me engano, eu cheguei a tomar clique de 80, 90 dólares. Isso que assustou um pouco também, entendeu? Mesmo assim, tá alto pra caramba, hein? 25 dólares? 25. 25 dólares. Caramba. E, aí, o Daniel, uma hora que eu queria perguntar, não sei se você vai passar por isso, mas também tem a ver um pouco com o que o José estava perguntando no começo, aí que você estava falando. Sobre esses dados de informação no leilão, por exemplo, o parcial de impressões, o valor que aparece lá pra mim, é assim, por exemplo, se eu tenho 100% de parcela de impressão na rede de pesquisa, determinada palavra, isso é correspondente a só os leilões que eu entrei, porque assim, por exemplo, eu vejo os dados de ontem lá, aí eu estou com 100% e um monte de concorrente bom, aí com 14%, 13%. eu estou de fato na frente de todo mundo ou ele está contando, por exemplo, eu posso estar com 100% de 10 leilões que eu entrei de 100 que existiam? os elegíveis. Os elegíveis. Os elegíveis. Mas aí ele vai levar em consideração os fatores básicos, viu, Victor? Que é, por exemplo, qual é a região que você configurou, se você, por exemplo, configurou, por exemplo, deixou lá menos 100% pra aparecer em dispositivo móvel, ele leva em consideração que você está apto pra poder aparecer, aí ele faz essa porcentagem. Aí se você, por exemplo, tem pouco tráfego, e você está observando que a tua parcela de impressão já está em 100%, o que é o ideal que você veja? Você, na verdade, reveja a tua segmentação. Se você pode abrir um pouco a tua segmentação. E aí quando a gente fala de segmentação, também nós estamos falando de correspondência de palavra-chave. E ou você tem a possibilidade de aumentar a tua segmentação analisando outras palavras-chave, mais palavras-chave. E ou região. Tem a possibilidade, cliente, de ampliar esse raio? Sim, não. É segmentação. Porque a partir desse momento, então, se você já está com 100% dos leilões, é só essa possibilidade que você tem pra conseguir mais tráfego. Não adianta você ficar, e aí é onde muitos erram, muitos erram, viu, Victor? Me parece que você já sabe disso, mas é bom falar porque outros assistirão essa live aqui, assistirão esse conteúdo. Muitos erram falando assim, preciso de investir mais, preciso de aumentar a CP5, preciso de aumentar o... Não, você tem que olhar as parcelas de impressão. Se você já está ganhando uma quantidade expressiva de parcela de impressão, no caso do vídeo, avança 100%, não precisa ser 100%. Se tiver ali 85%, já pode voltar para a segmentação que o problema não é mais participar de leilão, porque os leilões elegíveis, você já está indo muito bem. No caso, aí, por exemplo, os elegíveis, mas pode ser, eu estou mostrando 100%, mas pode ser que eu esteja ficando de fora de muitos leilões, pode ser devido a isso. Mas, assim, na comparação com os concorrentes, isso vai ser, de fato, sempre um indicador que eu estou bem para essa palavra, porque, assim, a minha palavra exata, ela gerou aí, nesse ano que está rodando, perto de 200 termos diferentes. E 95% das conversões vem da palavra exata, que é Public Detection, Miami, e o outro de Public Detection, sem Miami. Entendeu? Então, muita coisa eu já fui negativando, mas aparecem outros termos lá, mas 95% das conversões vem dessas palavras, exatamente, entendeu? Agora, eu estou com outra campanha agora aqui, para outra região, que é uma filial em Orlando, e essa estava quase rodando, eu coloquei em frase essa mesma palavra. Só que, assim, os termos que vêm vindo são justos, não está vindo nada parece a outra campanha exata, é o que está vindo em frase nessa de Orlando, entendeu? E aí, na de Orlando, você está conseguindo um CPC melhor? Ou não? De Orlando, muito mais barato, mas também tem muito menos concorrência lá, eu acredito, que ele me falou também. Só que ainda não tinha conversado não, começou a rodar essa semana, por conta do Furacão lá também, a semana passada eu não tive nem impressões, entendeu? Então, está começando agora. Mas aí, acho que agora também, pós Furacão, a tendência é bombar de tráfego. Essa semana aqui, já deu quase 40% de conversão e já fechou alguns serviços, só nessa primeira semana. Os caras estão falando, a piscina transbordou com o Furacão e passou dois dias e está com a vida do baixo. Aí o cara está lendo, porque tem vaso a lente. Isso. Agora bomba. A sua lógica está correta, só para poder finalizar essa parte que é correta, na primeira campanha, porque você tem que analisar justamente isso, não é ficar aumentando o lance, é verificar se você está ganhando posição de leilão ou não, então você põe em informação de leilão, ou até mesmo lá na guia colunas, personalizar colunas, colunas métricas competitivas, você consegue ter as mesmas informações, inclusive saber se você está perdendo por orçamento ou não, mas enfim, no seu caso está 100%, lembrando que é dos elegíveis, para você poder aumentar a quantidade de tráfego, você vai ter que trabalhar com segmentação. Então essa é a questão. Pensa na sua segmentação, verifica o que mais talvez você possa abrir, talvez nesse experimento que você vai fazer com maximizar conversões, você possa fazer o seguinte, uma outra alteração. Eu não recomendo fazer duas ou mais alterações nos experimentos, mas no seu caso faz sentido. É que assim, está vendo que tudo é, cada caso é um caso? Quando você explica para uma galera, você tem que explicar o geralzão, o que geralmente acontece, mas cada caso é um caso. Então no seu caso, o que eu faria? Eu criaria um experimento legal para maximizar conversões, mas eu deixaria em frase, eu não deixaria ele exato, para dar uma liberdade. E aí, para controlar o teu CPC, eu colocaria a CPA desejado. Aí eu verificaria como que já está o seu CPA hoje, e aí colocaria o mesmo CPA ou um pouco menor. O CPA um pouco menor, para que você não tenha aquele problema de até talvez aumentar a taxa de conversão, mas reduzir a quantidade de contatos, pagar mais por contato, mesmo aumentando a taxa de conversão, porque o seu CPC médio, ele extrapolou, ele aumentou demais. Eu vou dizer mais para ti. Você poderia até fazer um outro experimento antes de mudar a estratégia de lance. Você poderia criar um experimento só mudando a correspondente palavra-chave, só deixando ela com frase, para verificar qual é o comportamento dela. E aí você observou que ela melhorou, está entregando mais, consegui reduzir aqui o meu CPC médio e mantive minha taxa de conversão, mas além de aumentar a taxa de conversão, se você manter a taxa de conversão já está bom para você, porque já diminuiu o seu CPC médio, você vai converter mais, vai entregar mais dinheiro para o seu cliente. Aí você agora pausa esse experimento, deixa essa campanha que era o experimento como a campanha base, que é a campanha principal, original, que agora não faz mais sentido a outra que era com termo de frase. Aí você cria um outro experimento também em 80-20, porque o seu cliente tem pouco orçamento, então você não vai ficar brincando com o orçamento dele, não é brincando, desculpa, fazendo testes com o orçamento dele, porque ele já está convertendo bem, aí você coloca o maximizar conversões e aí você vai verificar, pô, consegui ter um resultado melhor, não consegui, o terceiro e último teste que você faria é o quê? Você fez o teste de correspondência de palavra-chave e a frase foi melhor, legal, mantém então como frase, você deixou como base a frase, o próximo teste que você faz é colocando o maximizar conversões, coloquei e também foi bom, agora ela virou, a experimento virou campanha base, qual é o próximo experimento que você vai fazer? Pegar essa mesma campanha e deixar como termo amplo, ou seja, você vai fazer, fazendo experimento por experimento, um por um, porque aí você tem pouco budget, você vai ter que deixar, não vai poder rodar só por 14 dias, eu, quando eu ministro as mentorias, eu falo assim, que para fazer teste, e hoje em dia o mundo é muito dinâmico, tudo muito rápido, as pessoas querem resultado rápido, faz por 14 dias, no teu caso eu não recomendo, faria por pelo menos um mês, porque a gente vai fazer 80 a 20, então é pouco tráfego, mesmo que você olhe o seu 20% Vitor, e fale assim, caramba, foi muito melhor, mas pode ser uma mentira, porque você teve pouco tráfego, o budget é pequeno, pouco tempo, pode ser que depois, foi depois de um tornado, e aí o negócio melhorou para caramba, então assim, trabalha por pelo menos 30 dias no mínimo, e aí você conseguirá ter esse parâmetro, e não seja emocionado também, mesmo tendo pouco budget, por quê? Porque você pode olhar e falar assim, nossa, está horrível, olha só esses 20% aqui, eu só estou fazendo o meu cliente queimar 20%, mas daqui a pouco passa 10 dias, 12 dias, a campanha começa, começa a entregar, começa a entregar, ou seja, então é nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita, vai com calma, pode falar. Você já tem o seu, o que é o CPA desejado? É o custo por aquisição máximo que você deseja atingir. Hoje você já tem o seu CPA desejado, seu CPA máximo, na verdade, por exemplo. Eu pego no ano? Por exemplo, no ano não, porque o ano é muito tempo, então você pode tanto ter algo ruim, quanto ter algo positivo, agora nós tivemos esse furacão, então no seu caso, eu não recomendo pegar um recorte tão curto também, porque talvez agora, pela minha experiência, eu acredito muito que você vai converter muito agora, o seu cliente vai converter muito agora, então você tem que pegar um espaçamento, vamos pegar os últimos 60 dias, pega esse recorte, os últimos 60 dias, só que toma muito cuidado, ou você, Vitor, ou você vai colocar, por exemplo, meu custo de conversão, Danilo, esse é um exemplo, está em 100 dólares, é o meu custo de conversão, ou você vai colocar 100 dólares, ou menos que 100 dólares, a minha recomendação para você, coloca menos, se são 100 dólares, coloca, por exemplo, 70, 60, bem a menos, na pior das hipóteses, você não terá tráfego, e aí você vai aumentando aos poucos, vai aumentando aos poucos, na pior das hipóteses, a campanha não terá tráfego, e você vai aumentando aos pouquinhos, por quê? Porque se você vai colocar um CPA muito elevado, o que pode acontecer? Ter o CPC médio, e lá para as alturas, e aí volto a dizer, não querendo ser repetitivo, mas acho que isso é bom falar, mesmo que você tenha contato, mesmo que você consiga converter, sua taxa de conversão, ela aumentou, foi para 50%, a cada dois cliques, um contato, mesmo assim, não faz sentido para você, para o teu cliente, porque aumentou muito o teu CPC médio, tá? Então, faça isso daí, dentro desses parâmetros, e aí, só uma outra coisa, para a gente não fugir, você falou que tem uma campanha, aí é um grupo de anúncio só, ou são quantos grupos de anúncios? Só um grupo com uma palavra-chave? Então, beleza. Que aí, gente, eu quero já até levar aqui, que seria, aí eu acho que já é legal falar da terceira pergunta, que eu já emendo, que é assim, como definir os grupos de anúncios? Eu vejo muita gente, inclusive, Vitor, Oséias e Alex, ensinando errado, quando fala de grupo de anúncio. Por quê? Grupo de anúncio, você não pode, não faz sentido para você, para o teu cliente, na tua gestão? Professor, estou aqui. Não, estou tranquilo, fica tranquilo. Que é você, colocar um grupo de anúncio para N termos, N termos distintos, mesmo que esses termos, eles tenham alguma, uma semelhança distante deles, sejam semânticos, mas distantes. Primeiro assim, vamos entender o conceito de grupo de anúncio. Eu crio o grupo de anúncio, por que é grupo o nome? Porque você vai agrupar anúncios e palavras-chave. Então, você sempre vai colocar no seu grupo de anúncio, palavras-chave e anúncios, que eles tenham a mesma intenção de consumo. E essa intenção tem que ser a mais próxima possível, e você tem que, não pode ser preguiçoso, preguiçosa, gestor, gestora de tráfego. Por quê? Você tem que ir lá no Cured Planner, da Ubersogex, na C-Rush Pro, aonde você preferir. E você tem que analisar, além da coesão, Vitor, Oséias e Alex, das palavras-chave, se elas têm muita diferença de CPC. Se elas tiverem muita diferença, agora, eu estou ministrando aula na Masoquim Plus, no curso de geração de leads, sobre a área de franqueadora. Estou falando sobre lead B2B. Vocês que são alunos da Masoquim Plus, se vocês não estão assistindo ainda essa aula, vocês irão assistir. Estou gravando agora e está sendo lá disposta. Essa área de atuação, você tem termos, quando você fala, por exemplo, franquia de marketing digital, abrir agência de marketing digital, em tese são semânticos. Eu quero abrir uma agência, eu quero ter uma franquia de agência de marketing digital. Mas um tem um CPC de quase R$10, e o outro tem um CPC máximo de R$2, R$2 e pouquinho. A diferença é muito grande. Então, nesse caso, você não vai colocar no mesmo grupo. Você vai criar um grupo para a franquia de agência de marketing digital, e um outro abrir a agência de marketing digital. Por que, Danilo? Antes de responder, eu quero perguntar para o Alex, para o Zé, para o Vitor. Quem quer responder essa? Por que eu não colocaria no mesmo grupo? Mesmo que são semânticos, né? Um quer abrir uma franquia, e o outro quer abrir uma agência. Por que eu não colocaria no mesmo grupo? Um de cada vez, gente. Pode falar. Porque ele vai tender a mostrar a palavra que está com o CPC mais alto? Se nós colocarmos no mesmo grupo de anúncios, e aí foi dito agora há pouco, porque nós, geralmente, maximizar conversões é o melhor, não é? Falamos agora, em geral. Tem exceções. Mas em geral, maximizar conversões. Se você colocar essas duas palavras-chave no mesmo grupo de anúncios, o mesmo lance será dado para essas duas palavras-chave. A tendência, então, é que aquela palavra-chave que tem mais tráfego, e aí, geralmente, inclusive, é aquela que está com o CPC menor, porque aí você tem a mesma quantidade de concorrência para as duas, só que essa daqui tem muito mais tráfego. Por isso que o CPC dela é menor. Essa é a questão. Ela vai ter muito mais tráfego do que a outra. Só que imagina aqui, franquia de marketing de tal, estou dando um exemplo de franquia. Pode ser qualquer área de atuação. Qualquer área. Bitboot, sim. Essa daqui, franquia, traz lead muito mais relevante. E aí você olha e fala, hum, nossa, eu precisava de fazer com que chegassem mais leads. Gente, eu estou bem novato, estou mais consumindo. Fechou, Alex? Mas, Alex, dúvidas que você tiver, não fica com dúvida, não. Tá? Coloca aí mesmo que seja no chat e eu explico para você de outras maneiras. Tá bom? Então, porque aqui você está vendo que é muito mais um bate-papo. Se precisar de abrir tela de computadora, precisar de abrir tela aqui de Google, eu abro, tá? Para você poder ver. Tá, Alex? Se você não souber que é uma coisa ou outra, eu vou abrindo e vou te mostrando. Mas, o que acontece, gente? Nós temos que descobrir, isso eu já falei em aula e eu falei em mentoria também, que nós temos que dar informações para o nosso time comercial. Não falei? É o seguinte, com as inteligências artificiais que o próprio Google está trazendo, com as demais inteligências artificiais que nós podemos acoplar no Google, se nós não entendermos qual é o movimento que o mercado está fazendo, nós vamos ficar para trás. Qual que é o movimento? O movimento é que nós seremos muito mais analistas do que aquelas pessoas executoras. Nós iremos analisar muito mais para indicar para a plataforma o que é o ideal. E não vamos ficar tanto mão na massa. Cria campanha, remove campanha. Não, é muito mais analítico a nossa parte. E eu estou falando de análise com você. Se você deixou as duas no mesmo grupo de anúncio e você fez o dever de casa de mostrar para o teu time comercial, você, na verdade, deveria fazer o teu dever de casa, quer mostrar para o teu time comercial qual é a palavra-chave, qual é o grupo de anúncio, qual é a campanha que mais está gerando o quê? Não é lead. O cliente que nós estamos falando do Vitor, os seus próximos futuros clientes, Alex, e ou da sua campanha, não sei se está gerando gestão de tráfego para você ou para vender a sua gestão, os seus, Oséias, os da Mazuquim, eles não querem leads. Nós saímos dessa fase. Já tivemos essa fase, Vitor, onde nós dizíamos assim, as agências, as assessorias que conseguirem trazer mais lead em quantidade e com relevância são as que vão mais crescer. Acabou isso, não é mais assim. Não é mais. Hoje é quem trouxer mais venda. Quem fazer o seu cliente atingir o sucesso realmente dele, que é aumento de faturamento, que é atingir meta de vendas. Essa é a questão. Por isso que você tem que trazer o quê? Informações para o teu cliente. Primeira coisa que você não conseguiria fazer se você deixasse essas duas palavras-chave no mesmo grupo. Você não conseguiria mostrar qual é a palavra-chave que está gerando mais leads relevantes. Porque você teria que fazer, nesse caso, um modelo de acompanhamento a nível de palavra-chave, que não é o ideal. O que, inclusive, eu ensino em aula é fazer o modelo de acompanhamento a nível de anúncio. Para todo mundo aqui está na mesma página, para quem não tiver, modelo de acompanhamento é quando nós enviamos as informações lá para a URL e aí o nosso CRM, o CRM do nosso cliente, ele pega essas informações da URL, e aí ele sabe que foi aquela palavra-chave digitada, ele sabe que veio por dispositivo móvel, por exemplo, aquela lead, ele sabe várias informações, né? Elas sabem várias informações daquela lead. E aí o teu time comercial, que aí no caso é o teu CRM, ele diz para você, olha, Zéias, geralmente, quando a lead, ela vem entre as 8 da noite e as 23 horas, e vem por celular, e vem de parceiros de pesquisa do Google, e a palavra-chave digitada é esta, o seu cliente consegue agendar mais reuniões. E ou, o teu cliente consegue vender mais. E ou, existem mais reuniões realizadas. se eu não conseguir trazer essa informação para o meu cliente, é um termo clichê o que eu vou dizer aqui, mas é uma verdade, tem dinheiro na mesa ali solto, você está deixando dinheiro na mesa, porque você não sabe o que realmente gera não lead, o que gera venda, o que gera reunião, reunião realizada, e assim por diante. Essa é uma problemática ao deixar esses dois aqui. Qual que é a outra? Talvez uma das principais. Você, não tendo tráfego, por exemplo, no termo franquia de marketing digital, você não sabe se ele é um bom termo ou não, se gera lead boa ou não. Aí, de repente, você está gerando lá um monte de lead por aquele grupo de anúncio, aí você é um gestor de tráfego um pouco mais preguiçoso, só analisa a nível de grupo de anúncio, não analisa a palavra-chave, e aí você fala assim, esse grupo de anúncio aqui não presta, porque esse grupo de anúncio aqui, vamos imaginar que não esteja nem gerando lead, o custo de conversão está muito alto, a taxa de conversão está muito baixa, eu tenho outros melhores. Você só analisa o que está na dashboard do Google. Lembra que eu falei sobre a relação de ter mais IAs, de uma mudança comportamental? A mudança comportamental que nós temos que ter é de análise. Eu não posso analisar mais só a dashboard do Google, eu tenho que ir além da dashboard do Google. Ah, mas o meu cliente não traz informações, se o teu cliente não traz informações, a culpa continua sendo tua, porque você tem que conversar com o teu cliente e explicar para ele, deixar claro que você vai conseguir melhorar e muito o resultado final da última linha dele, que é a lucratividade, que é o aumento de faturamento dele, se você tiver essa, essa e essa informação. E eu tenho absoluta certeza que se você trouxer isso para ele, ele vai te ajudar a te gerar mais insights para que você possa melhorar as campanhas dele. e uma obrigatoriedade que você terá também é de conseguir trazer esses sistemas para o teu cliente que permita com que ele enxergue e permita com que ele possa interagir, o time dele possa interagir para te dar essas informações que você necessita. Como, por exemplo, eu vejo muita gente quando fala de segmentação de cliente, fala de utilizar planilhas para segmentar por clientes, de pegar todas as leads que já chegaram e colocar numa planilha para poder segmentar para fazer uma campanha. E não é o ideal. O ideal ali é só, na verdade, aqueles ou que se tornaram clientes e eu vou até além, aqueles que, na verdade, é o PCI, que é perfil de cliente ideal. Só que quem consegue te trazer o perfil de cliente ideal, se, por exemplo, você não souber quanto que o Ozeias teve de ticket médio gasto na companhia do Danilo e quanto que o Vitor teve de ticket médio gasto na companhia do Danilo, eu não sei qual é o PCI nesse caso. quem tem que trazer essa informação é o cliente, é o nosso cliente. Bom, então vamos lá. Voltando aqui. Se nós deixarmos as duas palavras-chave no mesmo grupo de anúncio, uma só é que pode ter tráfego, a outra não pode ter tráfego, então nós não vamos saber o resultado. Nós não conseguiremos informar exatamente qual é a palavra-chave que foi trabalhada, porque existirá essa dificuldade que nós temos que fazer um modelo de acompanhamento a nível de grupo de anúncio. E terceira e última problemática que nós teremos é que ao trabalhar com o CPA desejado, você só conseguirá dar lance a nível de grupo de anúncio. Você não conseguirá dar o lance para aquela palavra em si. Vamos imaginar que você sabe que a palavra-chave franquia de marketing digital é a palavra-chave que mais gera resultado para você, é aquela que mais gera lead para você. Não faria sentido você pegar então a palavra-chave, abrir a agência de marketing digital, deixar com lance menor e a franquia de marketing digital deixar com lance maior porque ela é a melhor para você? Você quer deixar as duas rodando, tudo bem, faz sentido, mas a melhora que gera mais reuniões, que gera mais vendas para você é essa segunda aqui. Não era o ideal você dar um lance maior para ela? Sim ou não? Com certeza, professor. Eu também pego o orçamento. Então, aí vamos lá. Você já colocou outro ponto. Então, se eu preciso de dar um lance maior, eu vou precisar de trabalhar com grupos de anúncios diferentes. Deu para entender isso? Porque o lance de CPA desejado é no máximo a nível de grupo de anúncios. Agora, o que você disse sobre colocar um orçamento maior é já nível de campanha. Por isso que também tem que entender. No Google Ads nós temos níveis diferentes. MCC, Conta Master, Administração, Conta, Campanha, Grupo de Anúncio, Anúncio, Palavra-Chave. Ou seja... Professor, e quando eu coloco o anúncio no final, eu fiz a campanha que na última configuração do anúncio aparece para o orçamento. Deixa muito confuso porque nem eu entendi que esse orçamento está atrelado naquele anúncio e não na campanha toda. Entendi. Budget é orçamento sempre a nível de campanha. Sempre a nível de campanha. Sempre a nível. Estratégia de lance a nível de campanha. Valor de CPC, se você hoje, por exemplo, trabalha com a estratégia de CPC otimizada, pode ser até a nível de palavra-chave. É nível de palavra-chave. Você pode comprar o anúncio também. Ele tem nível de grupo de anúncio, mas também tem nível de palavra-chave. Maximizar conversões com o CPA desejado somente a nível de grupo de anúncio. Você não consegue mudar a palavra-chave. Pode falar, Vitor. com relação ao CPA desejado, Danilo, CPA desejado e orçamento. Quanto que é o aceitável para você ter de orçamento com relação ao CPA? O mínimo, o dobro, quantas vezes para poder andar legal ou não faz diferença? Nossa, é muito relativo por cada área de atuação. É muito relativo e até pela configuração da sua campanha, porque às vezes você tem, por exemplo, um orçamento muito alto, jamais vai falar que eu vou colocar metade do meu CPA desejado do orçamento que eu tenho. Então, não tem esse cálculo correto. É de acordo com a área de atuação. Vou dar um exemplo para você. Vou pegar o mesmo exemplo que você vai ver no grupo, que você vai ver nas nossas aulas, que é da área de B2B. Você vai dar um CPA desejado, falando em reais, que eu estou fazendo em moeda real aqui. Você vai observar um grupo de anúncios que vai ter mais de 100 reais o CPA desejado. E está tudo bem. Mas por quê? Porque quando você vende uma franquia, o ticket médio é alto e você ganha constantemente. Já se eu estivesse vendendo uma caneta, eu poderia colocar um CPA desejado de 100 reais? Não. Então, mas eu digo o orçamento diário que você coloca na campanha com relação ao CPA. Eu digo o orçamento diário que você configura na campanha. Tá. Também se relativiza bastante pela área de atuação, ao qual você vai trabalhar, porque se você trabalha com uma área de atuação onde o seu CPC é muito elevado, você precisa de ter um CPA que, obviamente, seja maior. Nesse mesmo exemplo que eu trouxe para você aqui, se eu já sei que eu vou pagar, Vitor, numa lead, Vitor, por exemplo, vou pagar numa lead mais ou menos uns 100 reais na lead, vai adiantar eu falar para o meu cliente que ele pode trabalhar com um orçamento de 50 reais? A cada dois dias é que ele terá uma lead. de talvez, talvez, talvez. E não faz sentido. Talvez ele não tenha nem rode, Talvez ele não tenha muito. Roda a roda, porque não tem diferença nisso. Eu acho que é legal você ter colocado isso no pão. Por isso que eu gosto de fazer essas mentorias, esses bate-papos aqui, porque surgem essas dúvidas e são dúvidas que é bem legal de ser sanado. Não tem relação, Vitor. Eu posso, por exemplo, colocar um CPA desejado de 100 reais e ter um orçamento de 10 reais. Vai rodar. Vai rodar. Só que ele vai colocar, por exemplo, num CPA de 100 reais, ele vai tentar dar um lance super alto. No meu caso, se eu tenho só 10 reais de orçamento de campanha, aí algo importante ser dito para toda a comunidade também é que o Google pode até dobrar o teu lance. Então ele vai... O teu lance não, desculpa, o teu orçamento no dia. E aí em 30,4 dias ele vai equilibrar o teu orçamento. Se ficou com dúvida, me pergunta e eu explico melhor isso daqui. Logo, se você colocou 10 reais de orçamento, ele pode chegar até 20 reais. Se você colocou um CPA, Vitor, de 100 reais, talvez ele dê um lance de 20. Vai ter um clique só. E acabou o teu orçamento. Na verdade, ele não vai fazer diferença até que ele tome um clique que chegue no orçamento diário ou o dobro. Já aconteceu com ele até ele passar um pouco no dobro do orçamento diário. Não, já aconteceu em vários clientes que dá assessoria que é chamado de super fornecimento. Que é onde o Google passa muito mesmo. Um cliente que investe muito, tipo um milhão por mês, ele tem vezes que ele extrapola. E aí um ponto bastante importante que é o seguinte, se for o super fornecimento porque teve muito tráfego e foi do Google o erro, você não é lesado por isso. Você, na verdade, o Google devolve esse valor para você. mas agora, por exemplo, se você olhar na sua conta e às vezes acontece com saldo negativo, por exemplo, menos 20 centavos, menos 50 ou menos 1 real, quando você colocar crédito ele debita esse valor. Porque você tem o super fornecimento que no caso não é que foi um erro, mas o próprio Google disponibilizou isso para você. E aí uma relação de tração de algoritmo, porque no fim não é 100% preciso. Mas só para a gente não fugir daquele assunto. Deu para entender, Vitor, nessa relação, o CPA desejado não está diretamente ligado ao orçamento, não necessariamente. Mas é óbvio, se você tem um CPA desejado muito elevado, é porque você precisa de um CPC médio grande, um CPC médio elevado também, como no caso do seu cliente. Você tem 25 dólares, um CPC médio, você vai precisar de um CPA desejado elevado. Não vai ter como você colocar um CPA desejado muito baixo, porque a tendência é que não rode. O que nós temos que entender também é o seguinte, a calibragem que nós fazemos do CPC médio quando se trabalha com o CPA com maximizar conversões é justamente pelo CPC desejado. Se eu preciso de pagar menos, esses dias teve um rapaz que eu não sei nem se ele é aluno da Mazutin Plus, mas foi num vídeo do YouTube que ele comentou assim, quando eu coloquei os... Eu não posso trabalhar com o CPA desejado, desculpa, com maximizar conversões, porque quando eu coloco maximizar conversões, o meu CPC médio fica muito, muito alto e eu não consigo ter contato nenhum. Mais ou menos foi assim o comentário dele lá no vídeo. E como que você soluciona esse problema? Trabalhando com o CPA desejado, porque aí você consegue colocar o CPA desejado menor, diminuir o valor do CPA desejado, porque é assim, Zéias, para você poder entender. Se eu coloquei um CPA desejado de R$100, o Google pensa assim, o algoritmo, eu posso investir até R$100 para poder ter esse contato. não significa dizer que você vai pagar R$100, pode ser que você pague bem menos, pode ser que você pague bem mais, mas ele vai tentar fazer com que seja no máximo R$100. Então ele tem uma liberdade de CPC máximo, desculpa, ele pode aumentar, pode colocar R$5, R$10, R$15, R$20, R$30, ele tem essa liberdade. Agora, quando você diminui, Zéias, você colocou R$50, aí ele tem uma liberdade menor, porque agora ele não vai poder talvez dar um lance de R$20, porque ele sabe que você quer a R$50, então ele vai trabalhar com R$5, com R$8, aí você diminuiu mais ainda, colocou R$10, agora ele diminui mais ainda a possibilidade, a liberdade dele, ele vai dar um lance de R$1, de R$2, e importante, ele sabe a média de quantos cliques você precisa para gerar uma lead, porque ele sabe, Vitor, a sua taxa de conversão, se ele sabe que sua taxa de conversão são de, por exemplo, 10%, então, a partir desse momento que ele sabe a sua taxa de conversão, ele já faz esse cálculo, eu vou precisar de tantos cliques, significa dizer então que eu vou poder dar no máximo tanto de CPC máximo, se eu ofertar mais do que esse CPC máximo, o próprio Google sabe disso, ele não vai atingir esse CPA que ele precisa, porque ele precisa de 10 cliques para gerar uma conversão, ou é de 50%, ele precisa de 2 cliques para gerar uma conversão, então é isso que nós temos que entender, só que, se você está em uma área que o seu CPC médio, por exemplo, é de 4, 5, 6 reais, e aí você colocou um CPA desejado de 10, talvez o que aconteça é que sua campanha pare de funcionar, ela fica travada, por quê? Porque o Google, ele sabe que você precisa, por exemplo, de 10 cliques, que é 10%, 10 cliques para gerar uma lead, ele vai poder no máximo dar 1 real de CPC máximo, só que você não tem como, você precisa de 3, 4, 5 reais no CPC médio, aí o algoritmo primeiro ele vai tentar, Vitor, Alex e Oséias, ele é inteligente, ele vai tentar encontrar outros termos, aí também vai depender o quê? Da sua correspondência de palavra-chave, sua correspondência de palavra, olha como as coisas vão ampliando, sua correspondência de palavra-chave por exemplo, ampla, e aquele termo, Vitor, que é o bom para você, ele é caro, o Google não consegue ofertar, ele vai começar a procurar outros termos, ele vai começar a procurar outros termos, quer fazer um experimento? Não faz com o cliente isso não, mas ó, isso daí eu acho que eu falei em aula, não lembro se eu falei em aula isso, mas eu vou falar aqui, vai ficar gravado, vocês vão saber, faz assim ó, você está bombando, chegando lead, chegando lead por um termo, está chegando lead por um termo, vamos lá, pensar, vai, que nem na aula lá do curso de gestão, do curso de Google Ads para geração de leads, o termo que a gente está usando é curso gestão de travas, e aí bombando de lead, bombando de lead, aí você pega e tira o acompanhamento de conversões, tira o acompanhamento, ele está com a estratégia de lance de maximizar conversões, o que o algoritmo vai fazer, Oséias, Alex e Vitor? Ele, por conta própria, sabe o que ele vai fazer? Ele sabe, ele falou assim, caramba, eu estava convertendo com o curso de gestão de travas, eu não estou convertendo mais? peraí, deixa eu testar outros termos, curso de marketing, curso de não sei o que lá, mentoria de não sei o que lá, ele começa a variar, porque ele sabe que agora você não está mais convertendo com aquele termo, então por isso também que é muito importante, vocês já estão recebendo a notificação do Google referente às conversões otimizadas, não na plataforma, no próprio e-mail, porque aqui na assessoria, todos receberam já, o e-mail mesmo do Google, o alerta, você recebeu, Oséia, já esse alerta ou não? depois dá uma olhada, talvez você tenha até recebido que está no seu e-mail lá da Gmail, é um alerta que diz o seguinte, o Google está falando que o prazo está acabando para você passar a utilizar as conversões otimizadas, e por que eu levantei esse assunto? Levantei esse assunto porque o que eu estou dizendo aqui é a pura realidade, olha só, imagina Alex, você tem um cliente que ele está performando muito bem, está bombando, só que aí, parou ou diminuiu muito a quantidade de conversões, porque tem esses dois pontos, menino, tanto pode acabar, parar as conversões, como pode só diminuir, aumentar muito ali o seu custo de conversão, diminuir muito a sua taxa de conversão, o algoritmo ele vai tentar, gente, te entregar um resultado melhor, ele tenta te entregar um resultado melhor, então ele vai começar a procurar outros termos, e aí, gente, olha como os assuntos eles se ampliam, e eu amo falar sobre isso, porque agora, qual que é o outro problema que pode surgir? o Google pode incomodar um termo que te gere mais leads, só que talvez esse termo que está te gerando mais leads, eu ou para o teu cliente, não é o termo que bate venda, ele é um termo mais barato, que você tem uma taxa de conversão maior, CPC talvez até menor, bomba de lead, mas não é um bom termo, aí eu pergunto para você, como é que eu falo para o algoritmo, o algoritmo, esse não é o termo ideal, tem algumas maneiras, você pode tentar ir negativando, ou você pode ir para as conversões otimizadas offline, que é um assunto que nós abordamos esses dias, pode falar. Nesse caso, você falou que ele pode estar gerando mais leads que não batem vendas, aí ir para conversões otimizadas nesse caso funcionaria bem, dando a nota. É isso aí. Sem a nota, ele vai gerar mais leads do que já está vindo. Ele não sabe, é aquela explicaçãozinha, o Zéias e o Danilo, os dois são leads, o Danilo é uma porcaria, o Danilo, imagina que é para o seu cliente que faz manutenção em piscina, o Danilo chega para ele e fala assim, ô fulano de tal, eu tenho uma casa aqui no Brasil, e eu quero que você faça, eu quero que você me empreste dinheiro, eu sou aqui do Brasil, é bom essa lead para ele? Péssimo, né? Eu estou aqui no Brasil, eu estou pedindo dinheiro emprestado, é péssimo. Já o Zéias está lá na Flórida, por exemplo, e aí ele pegou, chamou o seu cliente, falou assim, olha, eu tenho aqui, na minha casa tem três piscinas, precisa que seja feita a manutenção das três piscinas, né? Tem inclusive aqui mais casas ao redor também, e eu gostaria que você desse uma olhada, teve um furacão agora aqui recentemente, enfim, pô, que lead top, não é verdade? Que lidão, é um lidão isso daí, isso não é um lead, é um pai, só que para o Google, o Danilo e o Zéias é a mesma coisa, ele dá para o Danilo, para o Google, o Danilo é um lead, o Zéias é um lead, e aí quer um problema? O Google precisou de investir 10 reais para chegar o Danilo, e o Google precisou de investir 100 reais para chegar um Zéias. Pergunto para você, o algoritmo, você acha que ele vai priorizar quem? Para chegar a mais leads, qual o padrão? O padrão Danilo ou o padrão Zéias? Por isso que você vai começar, o seu cliente vai começar a ter um monte de Danilos. Entendeu? Você pode tentar calibrar isso sem as conversões otimizadas offline? Você pode ir tentando, você vai ter que ter muita informação do time comercial, aí você tem que ser, mas assim, é aquilo que eu estou tentando trazer para os alunos também, é um momento diferente em relação às vendas, é muito mais analítico, então você tem que trazer, levar informações, nós temos um produto, chamado Helpkin, que é o produto que eu mais interajo com o time de programação, Vitor, Zéias e Alex, todos os mais que estão assistindo, é o que eu mais faço reunião, eu paro qualquer reunião para falar sobre esse produto, porque ele é um produto para isso, gente, ele é um produto que ele é focado nisso, em mostrar da onde a lead veio, as leads que não estão fazendo sentido para o gestor de tráfego poder tirar aquela segmentação, e mostrar da onde que estão vindo leads boas, que agendam a reunião, dependendo da área de atuação, o que gera a venda, etc., para você poder enfatizar, é um produto que você pode dar nota para a lead, colocar se ela é relevante, muito relevante, relevante, porque é o futuro, o futuro ele é esse, nós precisamos disso, de sair só da, de parar de pensar que tudo é Google, é dashboard de Google, você não terá todas as informações para otimizar só na dashboard do Google, você precisa do teu cliente, por isso não é bom você se associar com clientes que lhe permitam crescer, associar com cliente cabeça dura que não vai te ajudar a ter informações, é complicadíssimo para você mesmo, evoluir como gestor de tráfego, você não evolui, você não evolui, você vai ficar só no Google ali, você não vai conseguir otimizar resultado, aí é o cliente de um lado falando, essas leads não prestam, aí é você, mas olha só, ele ditou esse termo, está bonitinho, não, mas não presta, aí fica você de um lado puxando, ele de um lado puxando, até que rompe contrato, beleza, podemos prosseguir aqui? Bom gente, vou tentar ser um pouco mais ligeiro, porque aí a outra pergunta foi, referente assim, a as mais recorrentes, falei que eu separei seis, em que momento usar cada correspondência de palavra-chave, talvez, eu não sei se, acho que para o Zé, para o Vitor está muito claro, já ele já tem mais experiência, o Alex falou que começou agora, então vou até tentar falar um pouquinho mais direcionado com o Alex aqui, se vocês me permitem, Vitor e o Zé, mas o correspondência de palavra-chave, Alex, você vai aprender, se é que você já não aprendeu lá no curso, mas pensa como formas que você tem, de poder ter um controle maior, sobre como a pessoa, o consumidor vai lhe encontrar, ou encontrar o seu cliente, você tem a primeira, que é a ampla, que como o próprio nome diz, ela é 100% ampla, então se você colocar, por exemplo, vamos pegar aqui, a área do cliente, do Vitor, vamos trazer só para o português, para ficar mais simples a compreensão, que todos que vão assistir, é manutenção de piscina, se a pessoa, ela ditar manutenção, qualquer outra coisa, mesmo que não seja piscina, o seu anúncio pode ser que apareça, só que o cliente só faz manutenção de piscina, essa é uma problemática, mas o algoritmo é tão burro assim, Danilo, para poder fazer com que apareça, por exemplo, manutenção de celular, ao invés de manutenção de piscina, não é que ele é tão burro, não fala assim dele, tadinho, ele vai tentar compreender, que é manutenção de piscina, mas vamos imaginar, que o Vitor, ele não fez o dever de casa, da melhor maneira possível, o site, por exemplo, do cliente, ah, o Google lê site, claro que ele lê o teu site, no site não está lá escrito, piscina, ou o site que o Vitor fez, só tem imagem, não tem texto, o Google não está conseguindo ler, o que ele está disposto, ele não sabe, Alex, perfeitamente, que é a piscina que nós estamos falando, né, o anúncio não ficou bem redigido, a partir desse momento então, é ampla a palavra-chave que você colocou, ele vai fazer com que apareça, com N palavras, com N termos, diferentes, e aí você pode ter muito tráfego irrelevante, e a partir desse momento então, tráfego irrelevante, é dinheiro jogado fora, você tem uma outra, que é a frase, que você diminui um pouco mais, a possibilidade de ter tráfego irrelevante, que é mostrando a intenção de pesquisa, a intenção de consumo do consumidor, se eu coloquei manutenção de piscina, é a manutenção de piscina, que nós estamos querendo, então você já diminuiu, um pouco ali da, da possibilidade de você ter tráfego irrelevante, mas mesmo assim, você ainda pode ter tráfego irrelevante, por exemplo, a pessoa está pesquisando, fotos de manutenção de piscina, profissionais, sei lá, vídeos de profissionais fazendo manutenção de piscina, tutorial, de pessoas fazendo manutenção de piscina, você pode ter esse tipo de tráfego também, que se torne irrelevante, para você, você tem que ir negativando, enfim, e essa é a frase, que ela é feita, você coloca, aspas, manutenção de piscina, fecha aspas, durante a aula você, conseguirá enxergar isso bem, mas mesmo se você quiser, que eu mostro para você aqui no Google agora, eu mostro, não tem crise nenhuma, e a última você tem o que? Abre colchetes, manutenção de piscina, fecha colchetes, que é exato, que o Google também trabalha com a intenção de consumo, antigamente, e aí talvez há uns dois, três anos atrás, era exatamente o que você colocava naquela palavra, como tinha que aparecer, hoje em dia não é assim, hoje em dia o Google, ele entende a intenção, e é uma restrição ainda maior, mas você ainda pode aparecer com outros termos, antigamente, por exemplo, singular e plural tinha diferença, prestador de manutenção de piscina, se você colocou ele com colchetes, em exata, prestadores de manutenção de piscina, você não apareceria, hoje você aparece, porque houve atualização das correspondências de palavra-chave, e aqui então, eu digo para você, existe a ampla, totalmente ampla, tendência de você ter um tráfego mais desqualificado, aí o Alex ele olha para mim e fala, por que eu não vou usar então esse termo, Danilo? Eu não sou maluco? Porque às vezes você tem uma área que tem pouco tráfego, às vezes devido a própria área de atuação, eu, a região geográfica, aí você é obrigado a trabalhar com um termo amplo, porque senão você não tem tráfego, e aí você tem que ir fazendo o que? Negativando o termo, criando outras segmentações, para que você consiga ir qualificando ao longo do tempo esse tráfego, tá? E outrora também, você tem uma campanha que já está rodando lá há algum tempo, Alex, e você está convertendo muito, já tem muitas conversões, o algoritmo do Google está muito inteligente, ele já sabe que o termo que faz mais sentido é manutenção de piscina, e termos semânticos a estes, a partir desse momento você também pode, ao trabalhar com uma estratégia de lance, como maximizar conversões, por exemplo, você também pode trabalhar com termos amplos, ou maximizar o valor da conversão, se for uma loja virtual, né? A gente está falando muito de lead, mas loja virtual é a mesma coisa, você pode trabalhar com maximizar o valor da conversão, e ele já sabe, Alex, qual é a sua área, ele já sabe qual é o perfil do seu cliente, e a partir desse momento, então você pode trabalhar com um termo amplo, que a tendência é que ele não te entregue mais tráfego ruim, tá? Então, são essas correspondências que nós temos, de palavra-chave, se nós, para quem é um pouco mais maravilha nesse caso, posso começar com as três correspondências na mesma, não, 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 é cada correspondência para cada palavra-chave, uma palavra-chave pode ter uma correspondência, então a palavra-chave manutenção de piscina, ou ela será ampla, aí não tem nada, ela é escrito manutenção de piscina, ou a palavra-chave, ela vai ter aspas, manutenção de piscina, fecha aspas, tá? Ou ela terá colchetes, manutenção de piscina, fecha colchetes, tá? Ou seja, é uma correspondência de palavra-chave para cada palavra-chave que você tem, e aí não faz sentido também você colocar no mesmo grupo palavras-chave que são as mesmas, com correspondências diferentes, tem até uma técnica, que eu não vou entrar muito nesse mérito, que aí eu teria que explicar muito, que você poderia até ter a mesma palavra-chave, mas isolando num grupo de anúncios diferente, mas eu não vou muito entrar nesse mérito aqui não, que aí já deixa para uma outra mentoria, deixa para uma outra explicação, que eu falo melhor sobre isso, tá? Mas, deu para entender isso então? Três correspondências. Antigamente nós tínhamos também, eu não sei se o Zéias era dessa época, se o Vitor era dessa época, a correspondência de palavra-chave ampla modificada, vocês são dessa época? Vocês se lembram disso ou não? Eu não cheguei a mexer nessa época, mas eu já assistia aulas de conteúdos aí na internet, e eu não sei como é que funcionava. Na prática eu não mexi. O Google Vitor teve uma apaginação muito forte, muito grande, quando ele tirou a ampla modificada. é muito bom, tanto cada um de vocês, independente se vocês estão gerindo tráfego para vocês mesmos, ou para cliente, se tem a vontade de ter uma agência, enfim, independente da sua necessidade, você analisar quais são os comportamentos, os próximos comportamentos que o Google terá. falando de Google, mas se você faz em meta também é no meta, LinkedIn é no LinkedIn. E o Google deixou claro, ao longo do tempo, que ele vai mexer nas correspondências de palavras-chave. Uma próxima atualização que nós teremos em algum momento é na própria correspondência atuais, gente. observa que agora tem lá a configuração, uma opção lá no, desculpa, eu estava me ligando aqui, uma opção lá na configuração de campanha, que você pode deixar obrigatoriamente as palavras-chave como ampla. Você já viram isso nas configurações? Isso é uma tendência, é um comportamento. O Google quer que nós deixemos as palavras-chave como ampla para deixar ele jogar o jogo sozinho. O Google quer o máximo possível que ele possa jogar o jogo, que ele possa buscar encontrar o público ideal, o termo ideal e assim por diante. Então existe uma tendência, e aí eu não vou falar para você o ano que isso acontecerá, que nós teremos apenas palavras-chave com correspondência ampla. Lá atrás, lá atrás, o Google demonstrou também que ele iria mexer nas correspondências. A ampla modificada era assim, Alex. Vitor e Ozeias. Manutenção de piscina. Poxa, eu quero aparecer com manutenção de piscina, mas necessário, mas eu, por exemplo, eu faço outros itens que não a manutenção apenas de piscina. Eu, por exemplo, é só um exemplo, tá? Eu instalo a piscina, né? Ou construo a piscina, sei lá. Eu instalo em construir, acho que está certo os dois termos, né? Instalação e construção de piscina, creio que esteja certo. Eu também faço o que mais. Me ajuda aqui, Vitor, você que está na área lá de piscina, é mais fácil. Faça manutenção. Eu faço o aquecimento da piscina também, instalo aquecedores. Então, olha só, na ampla modificada, eu poderia colocar o termo manutenção de piscina, só que no termo piscina, só Alex, no piscina, eu colocaria o adição, o símbolo de mais, mais piscina. Por quê? Porque aí eu poderia aparecer com qualquer coisa que tivesse piscina. Então, necessariamente era piscina que eu tinha que aparecer, que eu queria aparecer. E o Google, ele fez uma modificação, né? Tirando essa correspondência de palavra-chave ampla, modificada, que era o que nós tínhamos anteriormente, tá? E o Google também mudou a correspondência, de palavra-chave negativa. Antigamente, nós tínhamos que colocar, por exemplo, eu quero negativar a manutenção de piscina, eu colocaria menos manutenção de piscina. Aí eu negativava a palavra-chave, manutenção de piscina. Hoje, você tem uma guia, né? Hoje não, desde muito tempo, você já tem uma guia, que você coloca as palavras-chave negativas. Só que o Google mudou o comportamento. Você pode observar, às vezes, você negativa uma palavra-chave, e aí você observa no seu relatório, e você continua aparecendo com aquela palavra-chave. É porque, muitas vezes, você fez o seguinte, o consumidor, ele ditou algo muito parecido, talvez no plural, ou, enfim, ele colocou algum outro termo antes de colocar esse termo que você negativou, mesmo que você tenha negativado ele como amplo, e aí, mesmo assim, o Google deixa você aparecer. Ele deixa você ser exibido. Então, antes, nós falávamos assim, olhar as suas palavras-chave, os termos de pesquisa que você foi encontrado e negativar, tem que ser um mantra. hoje nós temos que dizer, é mais do que um mantra. Você tem que olhar constantemente, se possível, mais do que uma vez por dia, como você foi encontrado. porque você tem que negativar de várias formas diferentes. Nas negativações de palavras-chave, você também tem as correspondências. Quando você negativa um termo de pesquisa, você também tem a exata, a frase, a ampla, e tem que ir observando como você pode negativar esse termo de pesquisa. Então, a tendência, gente, a tendência, Alex, Vitor, Oséias, é que nós tenhamos cada vez mais anunciantes. Então, o Google, ele é forçado a abrir mais as possibilidades de tráfego, para não onerar tanto também o investimento, e afastar muitos anunciantes. Então, essa é a tendência que o Google vem realizando para nós. Mas a pergunta, ela foi bem simples, em que momento usar cada correspondência de palavra-chave? Vou usar a ampla quando eu tiver pouco tráfego, ou eu, quando o meu algoritmo já estiver bem estabelecido, inteligente, eu vou utilizar, posso utilizar a ampla, não é que eu tenho que usar, mas eu posso. A frase, geralmente, quando você começa uma campanha, ela é do zero, você coloca a correspondência de frase, porque aí você tem um controle um pouco maior, você usa a correspondência de frase. A exata, por exemplo, no caso do Vitor, ele já sabe que, acho que é manutenção de piscina perto de mim, é o termo, né? É, é detecção de vazamento de piscina. Detecção de vazamento de piscina, perto de mim. ele sabe que esse é o termo top, é o termo que gera a lead e a lead boa. Então, você coloca ele com colchetes, deixa ele como exato, para você aparecer com esse termo. Ao longo do tempo, o que você tem que fazer, Oséias? O que você tem que fazer, Alex? Você tem que observar na sua campanha, vai lá em termos de pesquisa, você pode colocar, por exemplo, os últimos 60 dias, os últimos 90 dias, e aí você verifica qual é o termo exato, lá, e você clica na coluna de conversões, e vê que está sendo, está tendo mais conversões de maneira recorrente. E aí você pega, e você vai saber que esse termo, ele te gera mais conversões, olha, custo conversão, aí se você observar, pô, eu gero muita conversão. Poxa, minha taxa de conversão é bastante saudável, com custo conversão baixo. E aí, claro, se você puder, olhei no meu CRM, e eu vi também que é um termo que bate e vem, daí, ou gera reunião, enfim, faz sentido, então, agora você pegar, talvez isolar esse termo, num grupo de anúncio à parte, ou a depender, até numa campanha à parte, a depender da situação, até numa campanha à parte, para ter um budget só para ele, para você aparecer só com aquele termo. É mais ou menos isso que o Vitor está fazendo lá naquela campanha, ele sabe que aquele termo é o ideal, e ele está trabalhando com aquele termo. É uma estratégia que faz total sentido, quando você encontra um termo, ou dois, ou três, que são muito assertivos, que são muito pontos. Pode falar. Isso que você falou agora, por exemplo, de pegar um termo, que é muito bom, de repente, separar uma campanha, para você ter um orçamento só para ele, depois que você esquece, ou seja, ou não, você sabe que ele dá mais conversões. Isso se aplica também, por exemplo, às localidades, ou outros tipos de segmentações, quando que eu poderia pegar, por exemplo, eu tenho dez localidades, tem uma que sobressai demais, separar-se de uma campanha, só para essa localidade, por exemplo. A lógica é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Você vai observar, por exemplo, 60 dias, 90 dias, eu costumo falar que depende muito também do seu budget, porque às vezes você não precisa 60 dias, para você saber que, por exemplo, vamos trazer para o Brasil, que o estado de São Paulo está muito melhor do que o estado do Rio, ou que o Rio está muito melhor do que São Paulo. Às vezes, você tem um budget muito elevado, estou rodando lá, por exemplo, 20 mil, ou até menos que isso, 3 mil reais por dia, 3 mil reais por dia, e é uma área que não é muito cara, é uma área barata, você tem muito tráfego. Você já sabe, eu estou com 15% a mais de taxa de conversão no Rio de Janeiro, do que se comparado a São Paulo. Tenho duas opções, ou eu posso pegar e verificar minhas parcelas de impressão lá para essa região, e entender se eu tenho a liberdade, se faz sentido, se eu posso, se eu estou perdendo, na verdade, muitos leilões para aquela região, e aí eu aumento o meu lance, só para aquela região, que aí é uma atualização, uma otimização que eu estou fazendo, mais de leve, que eu não estou criando campanha, nem nada, mais de leve, ou, e aí geralmente eu recomendo o quê? Num recorte maior de tempo, mesmo que você tenha bastante tráfego, um recorte maior de tempo. Rio de Janeiro é muito melhor do que São Paulo. Legal então, então tira Rio dessa campanha aqui, isola Rio numa outra campanha, porque Rio de Janeiro faz mais sentido para você. Isso funciona da mesma forma, por exemplo, por dispositivos móveis, computador, tablet. Você vai observar, vai lá em relatórios, lá nos insights, onde os seus anúncios foram exibidos, vai lá em dispositivos, clica lá em dispositivos, aí você observa que, por exemplo, o computador tem bem menos tráfego, mas ele converte muito mais, e aí se possível, você também verifica no CRM, verifica que, quando vem por computador, as leads são tão boas quanto por celular. Ô Danilo, mas pode ser que mude? Claro que pode. Qualquer interação diferente, no momento que se gere a lead, pode fazer com que você tenha uma lead melhor, ou pior. Então, às vezes, a lead por celular, ela é muito inferior à de computador, ou a de computador, ela é muito inferior à de celular. Você tem que fazer o mesmo processo também por horário, Victor. Às vezes, a sua área de atuação, e a área de atuação do seu cliente, ela bate muita lead pela madrugada, só que é de ruim. Então, você não vai trabalhar mais com a madrugada, por isso que eu estou batendo tanto na tecla, que você tem que ter essas informações do comercial também. Ou, às vezes, é simplesmente na dashboard. Você viu que ela roda no período da madrugada, ou durante o dia, período comercial até às vezes, né? E aí você tem, dentro daquele período, daquela faixa, tráfego, mas não tem contato, não tem lead. Ô Alex, isso também serve para venda, serve para loja virtual, é a mesma lógica, tá? A partir desse momento, então, o que você faz? Você pode eliminar essa faixa, ou você pode diminuir lance para essa faixa, ou você pode aumentar lance para outra faixa. O que que depende? Depende da discrepância de uma coisa para outra. Como assim? Me explica melhor, Danilo, eu vou te explicar. Vamos pegar o mesmo exemplo de São Paulo Rio. se eu estou falando de uma discrepância de taxa de conversão de 20%, por exemplo, é muito grande. A distância é muito grande. Então, obviamente, se eu tenho a possibilidade de ter 20% a mais de tráfego, né? E eu observei, durante um período maior de 60, 90 dias, que isso é um fato, é um comportamento real, porque às vezes eu estou tendo mais conversões lá no Rio, para manutenção de piscina, vamos dar esse exemplo, porque teve uma chuvarada lá, e aí inundou uma porrada de piscina, e aí lá aumentou muito a quantidade de pesquisas e de conversões, porque a necessidade aumentou muito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Você tem que tirar, tem que tentar deixar o dado limpo, que a gente chama. O dado limpo é o quê? Pegou um período maior. Isola isso numa campanha, trabalhando somente para Rio de Janeiro ali, um budget só para ele. Por quê? Onde tem mais habitantes? Eu estou falando ainda de duas metrópoles gigantescas, com muitos habitantes, mas São Paulo ainda tem muito mais habitantes do que Rio de Janeiro. Então, se você tem muito mais habitantes em São Paulo do que Rio de Janeiro, significa dizer o quê? Que você terá muito mais tráfego em São Paulo do que no Rio de Janeiro. O que você tem que fazer, então, com isso? Se você precisa de mais tráfego no Rio de Janeiro, isola numa campanha à parte, dão um budget, um orçamento, só para Rio de Janeiro. pode falar. Nesse caso, vamos supor, você está falando do Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro está muito melhor. Vamos supor que... Aí, comparar, você me fala, se uma campanha que tiver aí maximizar aqui se faz diferença, aí é maximizar comissões. Você vai... O Rio de Janeiro está muito melhor. Você cria uma campanha para o Rio de Janeiro, ou você deixa ele performando na campanha que está e cria uma outra para São Paulo, por exemplo, que performa menos do que Rio, não mexe na campanha, aonde o Rio de Janeiro já está melhor. E se isso, se tiver maximizar cliques, não faz diferença, ou maximizar conversões faz... Não sei se... Você entendeu o que estou falando? Deixar o que performa melhor na campanha que já está e separar, em vez de tirar o bom e criar outra, tirar o pior para criar outra. E é bacana, muito boa a pergunta, da pergunta além de boa e inteligente, a pergunta, e a resposta vai ter que ser uma resposta melhor elaborada. Porque é triste dizer isso, mas muitas vezes a gente tem que responder. Depende. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho uma discrepância grande lá no Rio de Janeiro, mediante a São Paulo, a nível de taxa de conversão. Mas eu até tenho mais conversões em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? O meu algoritmo também, ele está muito mais inteligente para o comportamento daquela região do que para o quê? De São Paulo? Em detrimento do Rio. Nesse caso, então, o fator que eu tenho para poder dar um budget específico só para o Rio de Janeiro é o único, que a minha taxa de conversão é maior. Mas até a minha quantidade de conversões em São Paulo é maior nessa campanha aqui. O que eu faria, então, nesse caso? Eu manteria São Paulo nessa campanha e eu pegaria e criaria uma outra campanha só para o Rio de Janeiro. Resposta foi dada. Vamos complementar agora mesmo. Eu tenho uma proporcionalidade a nível de quantidade de contatos nas mais diversas regiões que eu estou atuando. São Paulo e Rio são as que mais se destacam. Só que quando eu observo... A nível de quantidade de contatos. Mas quando eu observo a taxa de conversão e o custo por contato, o Rio de Janeiro está muito melhor. O que eu poderia fazer nesse caso aqui, então? Se eu tenho essa proporcionalidade, eu poderia manter essa campanha com o Estado que está me trazendo já mais resultado a nível de... Nesse caso, a gente está falando de taxa de conversão, de custo de conversão, de custo de conversão, e criar uma outra isolando apenas, vamos imaginar, São Paulo e os demais Estados no Brasil pensando que eu rodo nível Brasil. Então, o que vai determinar se eu vou pegar o Rio de Janeiro e criar uma campanha separada para ele, ou se eu vou pegar o Rio de Janeiro e deixar na campanha atual e criar uma outra campanha para os demais Estados, são as minhas outras métricas. Não a métrica principal que eu estou avaliando, que é a taxa de conversão. É, por exemplo, a quantidade de conversões, ou seja, inclusive o volume também, o orçamento que eu já desprendi, o orçamento que eu já utilizei dentro dessas regiões. Porque o que pode acontecer também, Vitor, Ozeias e Alex, é que Rio de Janeiro se mostre muito melhor nessa campanha atual aqui. Mas eu investi já muito mais, muito mais, por exemplo, para São Paulo. Então, eu já tive também muito mais contatos para São Paulo. talvez a conta não feche muito se você tirar São Paulo daqui e isolar São Paulo dentro de uma outra campanha. Só para matar, Vitor, aí você faz a sua pergunta, que eu vou complementar em base do outro que você fez. E aí o que acontece? Nós temos que entender sobre a inteligência de algoritmo. O algoritmo, uma boa parte da inteligência dele está a nível de conta. não está a nível de campanha. Você tem a inteligência a nível de campanha, cada campanha vai ganhando sua própria inteligência, mas você tem a inteligência da conta, porque a ação de conversão fica a nível de conta. Quando você vai criar uma ação de conversão, você vai aonde? Você vai em metas, não é isso? Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, você vai em metas e você cria uma ação de conversão. Então, ali fica a boa parte da inteligência. Quando você cria uma nova campanha e você seta essa mesma inteligência, ela não vai começar do zero, porque ela já tem aquela inteligência que foi gerada anteriormente. E aí você pode já, inclusive, voltar trabalhando com maximizar conversões. E aí você vai perguntar, Victor, só um minutinho. Se eu trabalho com maximizar cliques, muda muito? A lógica é a mesma da que eu expliquei anteriormente. Se seja maximizar conversões, seja maximizar cliques, seja parcela de impressão desejada, ou até mesmo hoje em dia, CPC, manual otimizado, o eCPC. No caso, se for maximizar cliques, essa inteligência vai levar em conta o histórico de conversões para ele? Não, porque o objetivo da maximizar cliques é fazer com que você tenha o máximo possível de cliques. O que ela mais vai levar em consideração é o quê? Quais são os termos que eu consigo fazer com que gere mais cliques pelo menor valor possível? Porque a minha intenção é gerar clique para você. Então, quais são esses termos? É bem próximo daquilo que a gente estava debatendo no começo da nossa conversa aqui. Que é, quais estratégias de lance faz mais sentido para eu trabalhar? E aí o que nós temos que entender é o quê? Estratégia de lance. O próprio nome é a estratégia que eu vou trabalhar durante os lances. Cada estratégia tem uma intenção, tem um objetivo. O Ozeias, a estratégia Ozeias tem o objetivo de fazer com que tenha mais tráfego. Então, quanto mais barato for o termo, para que apareça mais vezes, mais a estratégia Ozeias vai gostar. O nome dela é maximizar cliques. Essa é a estratégia que eu dei o nome aqui brincando de Ozeias. O Vitor, ele quer conversão. Ele não importa, inclusive, no valor da conversão. Ele não importa se o cliente, ele gastou lá 100 reais ou 10 mil reais. O que ele quer é conversão. Ele quer conversão, a ação de valor acontecendo. Seja um clique num botão, seja um preenchimento de um formulário, seja passar o cartão de crédito. O que ele quer é conversão. A estratégia de lance maximizar conversões, a estratégia Vitor, vai priorizar isso. Quais são os termos? Quais são os dias e os horários? Qual é o tipo de consumidor? A idade desse consumidor? Qual é a posição de anúncio? A página de destino? Título 1, título 2, descrição? Qual é tudo isso que eu acabei de falar aqui? Que gera mais conversões. Maximizar conversões. Maximizar o valor da conversão. Ele não foca em quantidade de conversões. Ele foca no valor da conversão. Alex, imagina que o Alex, ele seja essa estratégia de lance de maximizar o valor da conversão. Então, a estratégia Alex, ela vai focar no quê? Eu tive dois contatos. Desculpa, eu tive duas vendas. Uma foi de R$10, a outra de R$100. Qual que é o padrão do consumidor de R$100? São homens de X a X anos, que moram em tal região, que o hobby dele é tal, tal, tal. A posição de anúncio que apareceu foi essa. O termo de pesquisa foi aquele, o horário foi aquele, a página de destino, a descrição 1, a descrição 2. Ele vai tentar, Vitor, criar um padrão, Alex, vai tentar criar um padrão para buscar mais pessoas que possam pagar os R$100 em detrimento dos R$10. Ele foca no valor, não na quantidade. E aí, para matar, Vitor, só as estratégias? E a parcela de impressão desejada, ela foca no quê? Ela foca em fazer com que você tenha exibição em posições mais privilegiadas. Como que eu posso fazer com que o Danilo, ele apareça na primeira, na segunda, na terceira, no máximo na quarta posição? O que eu preciso de fazer? Eu não estou nem aí se a pessoa que acabou de digitar agora, Vitor e Alex, é uma pessoa que não está no perfil de conversão, não estou nem aí. Eu quero fazer com que ele apareça. Então, ele me deixou aqui usar de CPC máximo até R$10. Poxa, vou precisar de usar 8 para aparecer na primeira posição. Tá lá, pode dar 8. No leilão, ó, eu dou 8, viu? Para aparecer na primeira posição. Então, ele só foca em posição. Ele não vai focar em quantidade de cliques, ele não vai focar em valor da conversão, ele não vai focar na quantidade de conversões, ele foca só em posicionamento. Pode falar, Vitor. O Daniel, será que você poderia, por gentileza, dar uma repassada nessa questão da primeira pergunta que eu fiz de separar São Paulo, Rio, em que situação você tira o menor para outra campanha? Claro, posso. Você pode, por gentileza. Claro. Primeiro assim, o que nós estávamos debatendo, né? Nós imaginamos que a nível de local, nós temos, por exemplo, Rio de Janeiro tendo um desempenho muito maior do que São Paulo. E aí, a pergunta... Acho que tem alguém me chamando para entrar agora aqui na reunião. Eu não vou aceitar, porque está quase no final da nossa live, então eu não aceitarei agora aqui. Será que não é o zero? Será? Eveline? Ah. Deixa eu ver. Vamos colocar, vai, vamos. Bom, vamos lá. Repaginando, né? Retornando aqui. Nós estávamos com um resultado. Nós estamos com um resultado muito melhor. A pergunta, ela foi, se eu tenho um resultado muito melhor no Rio de Janeiro do que São Paulo, o que eu faço? Eu crio uma outra campanha e coloco Rio de Janeiro? Ou eu crio uma outra campanha e coloco São Paulo? Aí eu falei para você assim, depende. Por quê? se na campanha atual que eu estou trabalhando eu enxergo que eu tenho resultados muito simétricos focando não apenas na métrica principal, que é custo-conversão, taxa de conversão. Porque nós estamos falando do quê? Que Rio está muito melhor porque a taxa de conversão está melhor e está trazendo lead mais barato. Esse é o critério, não é? Esse é o critério. Mas eu tenho que analisar o quê também? Quantas leads, não falando de lead, né? De contato. Pode ser venda, tanto faz. Quantas conversões? Quantas conversões foram geradas? Poxa, foram geradas muito mais conversões em São Paulo, em detrimento a Rio de Janeiro. Eu tive, por exemplo, no Rio de Janeiro 10 conversões. Em São Paulo eu tive 100. Então eu tenho uma amostragem muito maior com São Paulo. O termo, inclusive, que eu usei foi o algoritmo aprendeu muito mais com o comportamento dos usuários que estão em São Paulo do que com o comportamento do Rio. Foi isso que eu citei. Então o que eu faço nessa situação? Eu pego e eu crio uma nova campanha com o estado do Rio. E eu não faço o inverso. Eu não deixo o Rio e crio uma para São Paulo. E aí o que eu complementei? Se você tem dados muito simétricos, Vitor, ou seja, minha taxa de conversão está muito melhor no Rio, que está me trazendo um custo de conversão muito melhor no Rio de Janeiro. Mas eu tenho até um orçamento muito parecido, a nível de quantidade de conversões muito parecido também, agora sim, eu vou deixar Rio de Janeiro nessa campanha, porque já está indo super bem, e eu pego e crio uma outra para São Paulo. Ficou mais claro? Sim. Deu para compreender? Sim. Bom, legal, gente. O que mais que eu tenho aqui? Falamos de estratégia de lance, em que momento usar cada correspondente palavra-chave, grupo de anúncios. Ah, uma pergunta que surge muito, talvez vocês já tenham passado por isso, não sei se sim ou não, mas é, não estou tendo impressões. Quais são os possíveis problemas? Quando nós falamos de falta de impressão, não está tendo impressões, você tem muitas coisas que podem acontecer para não te trazer impressão. Muitas. Eu vou tentar recordar de todas, tá? Para falar para vocês aqui. Zéias, Zéias, você era Eveline ou não? Eveline? É. Nossa, agora eu quero ir de chapéu. Porque quando você saiu, pediu para entrar aqui na nossa aula uma tal de Eveline. Ah, não era. já que não é o Zéias, eu deixei entrar, mas eu deixei e ela saiu. Ah, foi, caiu geral aqui. Caiu geral, não. É. Bom, depois eu fiz uma explicação para o Vitor, que ele pediu para voltar, mas vai estar gravada, vai estar lá na parte de mentorias e também vai estar no YouTube, aí depois você assiste essa parte, tá? Tá. Bom, eu perguntei, Zéias, sobre a relação do seguinte, em que momento, desculpa, não estou tendo impressões, quais são os possíveis problemas? Vamos lá, quais são os possíveis problemas para você? Público baixo nesse caso, professor, é Alex, um possível problema é esse. Por exemplo, você não tem, quando você vai fazer, o seu planejamento, por exemplo, de palavras, a gente está muito focado em campanha de pesquisa, né? mas pode ser qualquer outra campanha também. Vamos tentar sair um pouquinho da pesquisa, porque a maioria trabalha com pesquisa, mas vamos falar de outras campanhas também. Imagina que você criou uma campanha de display, uma campanha de vídeo, e aí você, de maneira muito inteligente, assistindo as aulas, lá da Masuquim Plus, você falou assim, eu sei que esse tipo de campanha entra atrás, você vai fechar o microfone aí, que eu acho que vai melhorar. Beleza, fechou. Eu sei que traz muito tráfego ruim, então o que eu vou fazer? Eu vou lá em adequação de conteúdo, lá em configurações de adequação de conteúdo, e eu irei restringir todo o meu inventário. Eu vou restringir o inventário, eu vou restringir o público que pode assistir os meus vídeos, pode visualizar minhas imagens, eu vou fazer várias restrições. Eu não vou aparecer em aplicativo, porque você é um gestor muito inteligente. Você sabe que uma quantidade muito expressiva de tráfego ruim vem desse inventário aberto, tem de aplicativo de jogos, vem de conteúdo adulto, de vídeos não listados no YouTube, você já viu isso nas aulas da Masuquim Plus, então você vê essa adequação. Aí, Alex, cai no que você falou, se você restringir demais, pode ser que você não tenha tráfego. É, restringiu demais. Aí você não tem tráfego. Aí acabou, você não vai ter impressão nenhuma, não vai ter muito menos visualização, se pensando em vídeo. Então esse é um motivo, um dos motivos. Outro motivo, você colocou maximizar conversões, não tem conversão nenhuma e a campanha não rodou. Aquilo que eu falei anteriormente, pode ser que aconteça. Só que você tem que ter essa inteligência. Eu coloquei maximizar conversões. Está rodando normal? Vida que segue, parceiro, vai em frente. Mesmo que você assistiu um vídeo dizendo que tem que ter 50 conversões, não. Se está rodando normal, você está tendo conversão, toca o barco. Não, não está funcionando, não está tendo impressão. Talvez seja a sua estratégia de lance. Ah, não, Daniel. Talvez seja porque eu criei a minha campanha, coloquei o maximizar conversões, mas já coloquei o CPA desejado. Talvez seja isso. Aumente o valor do seu CPA desejado ou no começo, deixa sem CPA desejado. Deixa só maximizar conversões. Porque ele não tem inteligência ainda. Se ele não tem inteligência, ele não sabe qual é o seu CPA. Tá? Então, deixa sem. Deixa sem. Deixa zerado. O que mais pode acontecer? Você, pode ser que você não esteja tendo impressões porque você segmentou, vamos pensar em palavra-chave, palavra-chave que não tenha tráfego. Palavra-chave que não tenha tráfego nenhum. Ou palavra-chave que tenha pouco tráfego, só que você colocou a correspondência exata. Ou você colocou a correspondência de frase. Você precisa trabalhar com correspondência ampla. Pode ser, em último caso, que você tenha um problema de, da sua conta, estar em verificação do Google. Coisa que acontece bastante, principalmente em área financeira. Quantas contas da área financeira, já dentro da assessoria Mazuquim, isso aconteceu e acontece. Você tem, por exemplo, a possibilidade do Google querer saber se essa área, Vitor, o Zéias, Alex, ela é fraudulenta ou não. Ele não sabe se a área é fraudulenta ou não. Pode acontecer com as contas de vocês também, com qualquer conta, tá? E aí, o que ele faz? Ele pausa a conta. Ele pode pausar até por 72 horas úteis. Quando você posicionar o cursor do mouse lá em status, ou você for lá em ferramentas, visualização e diagnóstico de anúncio, ele aparece assim pra você. Não conseguimos determinar o motivo pro seu anúncio não estar sendo exibido. Não conseguimos determinar o motivo pro seu anúncio estar sendo exibido. Aí você fala, ah, mas eu já mudei a estratégia de lance. Aí eu já aumentei o valor aqui. Ah, mas eu já fiz isso, fiz aquilo outro. O anúncio tá qualificado. O que que tá acontecendo, meu Deus? É porque ela entrou em revisão. Só que não aparece na nossa dashboard. Pra você poder saber se sua conta, a conta, ela está em revisão, você vai precisar de entrar no chat, lá no suporte, ou ligar pro suporte do Google, e aí o suporte do Google é que vai te informar. E aí eu volto a dizer, pode ficar até 72 horas úteis. E aí, se o Google encontrar alguma irregularidade, ele suspende tua conta. Se ele não encontrar, volta a rodar normalmente. Tá? Você tem uma ferramenta, chamada Ferramenta de Visualização e Diagnósticos de Anúncios. Tá? Você pode ir nessa ferramenta, e visualizar o que que o Google está dizendo, pra que o seu anúncio, ele não esteja sendo exibido. Então, se for por lance, por exemplo, lá ele vai estar dizendo pra você que é por lance. Se tiver alguma dúvida, aqui eu posso até mostrar depois, essa ferramenta. Mas também durante as aulas, eu mostro durante as aulas, Ferramenta de Visualização e Diagnóstico de Anúncios. Sobre essa parte aqui, alguém quer comentar algo? Quer falar algo? Não? Posso tocar? Posso seguir? Bom, então vamos lá. Falamos sobre qual estratégia de lance é ideal pra que eu possa utilizar. Falamos sobre em que momento utilizar cada coisa de palavra-chave. Falamos sobre como definir os grupos de anúncios. Falamos sobre as impressões. E aí, a última. É. A última não, na verdade, tem mais uma. Tenho impressões e cliques, mas não tenho conversões. Qual é o problema? Tenho impressões e cliques. Ou seja, o problema da pessoa agora não é mais impressões e cliques. Ela tem, mas não converte. Qual é o problema? O atendimento. É. O atendimento deles. É. No site, né? Quando eu digo conversão, eu estou falando de gerar lead, por exemplo. Não está tendo lead. Então, o time de atendimento, coitado, ele nem teve a oportunidade de atender ninguém. A página de destino, então, alcançando a dificuldade, né? É o tripé, né? A gente tem que olhar para o tripé. É o tripé do sucesso ou o tripé do fracasso. Que é termo de pesquisa, anúncio e página de destino. É isso que você tem que analisar. Observa. Estou tendo tráfego. Tráfego é relevante? Como que eu sei se o tráfego é relevante ou não? Vou lá em termos de pesquisa. Ah, o tráfego é o tráfego que eu quero aparecer. A gente falou tanto de manutenção de piscina, como está no final. Vamos continuar usando mesmo? Está lá. Manutenção de piscina. As pessoas estão digitando. Preço de manutenção de piscina. Profissionais que fazem manutenção de piscina. Empresa de manutenção de piscina perto de mim. Empresa de manutenção de piscina. São termos bons. São termos que em tese vão gerar lead para mim. Então, primeira etapa foi satisfeita. Segunda etapa é anúncio. O teu anúncio está dizendo o que você faz, manutenção de piscina? E o teu anúncio está dizendo o que é para a pessoa fazer pós ela clicar no teu anúncio? Ou seja, o que ela tem que realizar lá no teu site? Um exemplo bem simples. A gente fala tanto de copywriter, né? Os copywriters são tão valorizados e são mesmo. Isso é importante. Tem que valorizar mesmo. A galera criativa. Mas no caso do Google na rede de pesquisa, às vezes, gente, uma copy simples é a ideal. Você está falando de manutenção de piscina, não está? Você coloca lá. Manutenção de piscina. Preencha o formulário agora mesmo. Manutenção de piscina. Simule o valor agora mesmo. Acabou. Manutenção de piscina. Estamos online. Fale conosco agora mesmo. Então, você já sabe ali. A pessoa já sabe que você faz manutenção de piscina. Vamos imaginar que você falou de simulação. E ela sabe que quando ela entrar na página de destino, vai ter uma simulação para ela poder fazer, para poder saber o valor da manutenção da piscina. E aí, você tem o quê? A segunda etapa do tripé de sucesso sendo realizada da forma correta. Você colocou o termo de pesquisa que a pessoa editou no anúncio e prometeu para ela que ela vai fazer alguma coisa. e você não só prometeu o que ela vai fazer, entre aspas, alguma coisa. Você disse para ela o que ela tem que fazer. Você instruiu a pessoa o que ela vai fazer. Seja preencher o formulário, seja lá o estamos online, entre em contato conosco agora mesmo. Você disse qual é a ação de valor que ela vai realizar. E aí, por fim, você tem a terceira etapa. Como que está a minha página de destino? E outra. Minha página de destino, ela está adaptada para dispositivos móveis? Eu vi que eu tive sem acessos nenhum, eu tive sem cliques nenhum contato. Poxa, eu observei que dos 100 cliques, 99 foi através de celular, por exemplo. E aí, quando eu acesso o site, eu estou lá talvez com uma div sobrepondo o botão de clicar para poder enviar e a pessoa não consegue. Ou o site está fora do ar. Enfim, primeiro você vai para problemas técnicos. Não tem o problema técnico. Agora vem o problema o quê? Da persuasão. O site é persuasivo ou não é persuasivo? Manutenção de piscina, o que eu preciso de ter no site de manutenção de piscina? Vamos imaginar que eu prometi a simulação. Então, lá na catedral do site, eu tenho que estar falando. Fazemos manutenção? Empresa de manutenção de piscina perto de você. Imagina que eu estou usando o termo, por exemplo, São Paulo. Manutenção de piscina em São Paulo. Fazemos a manutenção de piscina em São Paulo e região. Porque vai que vem alguém também de região. Em São Paulo e região. Simule agora o valor. Simule agora o valor. E aí está lá. Sei que ela faz manutenção de piscina. Sei que ele faz em São Paulo. E aqui eu vou conseguir simular o valor. Então, aqui eu vou simular o valor. De maneira bem pragmática, bem na cara. A pessoa não quer simular valor. Ela não quer preencher formulário. Então, deixa lá um botãozão de WhatsApp. Do lado direito, pulsante. Estamos online. Chame agora no WhatsApp. Clicou, vai para o WhatsApp. Ou clicou, pede só o nome e e-mail para a gente poder conseguir computar as conversões otimizadas. E já envia o contato. Então, isso é um site persuasivo. Aí, muitas vezes a gente erra. A gente pensa que um site persuasivo é aquele que vai contar a história da empresa. Por que o cara começou a empresa lá de piscina? Como é que ele faz a manutenção da piscina? Isso, muitas vezes, o consumidor não quer saber. O consumidor de Google é muito imediatista. Se ele pesquisou manutenção de piscina, por exemplo, ele quer saber. Essa pessoa, essa empresa realmente faz a manutenção de piscina? Se ele pesquisou com a região, realmente ele atende a minha região? Como que eu entro em contato com ele? Ele quer a recompensa do que ele quer. É rápido, é imediatista. Tem áreas e áreas, Vitor. Tem áreas e áreas, José. Tem áreas e áreas, Alex. Tem áreas que você vai precisar de incrementar um pouco mais. Tem áreas que você vai precisar de ser um pouco mais persuasivo. Você vai precisar de usar um pouco... Daqui a pouco você vai trazer aí, Vitor. Você vai precisar de utilizar, por exemplo, o que a gente chama de marketing hipnótico. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, Alex, de venda online, imagina que você está vendendo um infoproduto. É diferente do que eu estou dizendo aqui. Você está vendendo um infoproduto ou um produto físico mesmo, por uma landing page, aí você não pode ser raso. Porque a ação de valor que você está pedindo para o seu consumidor, ela é forte, ela é grande, ela é pesada. Que é passar o cartão de crédito dele. Agora, quando você está pedindo para ele preencher o formulário, quando você está pedindo para ele poder clicar no botão de WhatsApp, tem muito menos pressão psicológica. Ou não tem, José, do que puxar o seu cartão de crédito e ter que pagar lá R$200, R$300, R$500, R$600. Não custa comprar. A pressão psicológica é bem menor do que você clicar no botão de WhatsApp e estabelecer relacionamento. Então, só para ficar bem claro, quando é lead, é imediatismo. Algo rápido. Eu vejo muitos, aí o Vitor vai falar, não esquece não, Vitor, que você tem que falar. Eu vejo por vezes com os gestores de tráfego aqui da Mazuquim, os clientes que vão para... Tem grupos de WhatsApp de clientes e algumas reuniões também que é gravada para eu poder ver a qualidade das reuniões. E aí eu vejo assim, cliente falando, vamos colocar isso na landing page, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E tudo bem, faz parte porque eu não tenho conhecimento, mas nós temos que ter o conhecimento e saber instruir os nossos clientes. Às vezes uma página com muito menos conteúdo gera muito mais conversões do que uma página lotada de conteúdo não persuasiva. Procure ter uma página bonita e persuasiva, mas se você tiver que optar entre uma e outra, opte pelo persuasivo, que é o persuasivo que vai aumentar a sua taxa de conversão. Pode falar, Vitor. Não, é só isso que eu ia complementar aí, principalmente se o serviço é de urgência, né? Quanto mais sucinto, melhor. No caso, funciona bem. Eu tenho lá que o pessoal procura por leak detection e leak repair, que é reparo e detecção. Geralmente o cara procura mais por detecção, mas depois da detecção, como ele faz um pariativo, às vezes a gente tem que fazer um reparo. Então é uma sessão lá de leak detection, repair e CTA. Lá nos Estados Unidos eles não usam WhatsApp, mas é ligação e formulário, funciona muito bem. É isso aí. Assim como lá em Portugal, quando a gente roda a campanha, é mais SMS. Funciona muito SMS. Então assim, é outra coisa que o Vitor falou que é muito importante dizer para toda a audiência que vai estar assistindo, que é entender também o comportamento da região dessas pessoas, do consumidor. Você que faz gestão de tráfego para várias regiões do próprio Brasil muda bastante, mas principalmente para outros países, principalmente para outros países, é entender. Eu dei o exemplo aqui do simulador. Aí você vai colocar um formulário de simulação, talvez vai colocar para rodar para um público. Vamos pegar aqui para os Estados Unidos. Para o público dos Estados Unidos não vai ter nenhuma conversão. Aí você vai falar, caramba, aqui no Brasil funciona tão bem, a converte tão... Ah, o problema, Vitor, isso já ouvi também de alunos e de mentorias com agências. Ó, o problema não é páginas de destino. Porque para essa região aqui, funciona muito bem. Então a página de destino já está validada. Não. Se você mudou a região, você tem que testar de novo com outra página. Pode ser página. Pode ser que não seja realmente. Mas pode ser que seja. Então assim, comportamento muda bastante de uma região para outra, principalmente de um país para outro. Quer falar alguma coisa aí, Osésio? Não? Beleza, sei que você ia falar alguma coisa. Não, eu concordo totalmente com o que você falou aí com relação da... Tem que testar. Tem gente. Tem que testar. Testar. É importante, né? E aí, claro, criando esses históricos para que você, quando comece um novo cliente, não fique só testando, testando, né? Você vai ficar... Você faz um contrato de três meses, usa três meses para ficar testando, você vai perder, vai entrar cliente e vai sair cliente, né? Tem que criar essas raízes aí, entender o que funciona e o que não funciona. E por último, é, a gente finaliza aqui por hoje. Legal, né? Começamos meio dia, duas horas já, pelo menos para mim. Pô, parece que foi dez minutos que a gente começou. Eu gosto de falar disso. Amo o tráfego. Como reduzir o custo por contato? Essa é a última pergunta. Quem quer falar? Como reduzir o custo por contato? Eu sei que estou querendo saber também. Nós já temos muito sobre, né? Na verdade. Não, é. É. Ativizações, né? Segmentação, tudo que... Colocar mais energia onde está dando bom, tirar onde está dando ruim. Pega tudo o que a gente falou aqui hoje e o Zé é basicamente isso. A gente falou, por exemplo, vamos fazer experimento testando, ver uma correspondente de palavra-chave, de frase, para que nós possamos ter mais tráfego, diminuir o CPC, se a gente mantiver a mesma taxa de conversão, vai o quê? Reduzir o custo por contato. Né? Já reduz o custo por contato. Nós falamos agora há pouco sobre página de destino. Você tem uma página de destino que ela converte bem, mas você colocou uma outra que converte duas vezes mais. Reduzir o custo por contato. Né? Você tem uma região, a gente deu o exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro que tem a taxa de conversão muito maior com o custo de conversão muito menor. Ou deixa de trabalhar com São Paulo, trabalha com uma campanha só do Rio de Janeiro, ou faz duas campanhas, ou seja, você está reduzindo o custo por contato. Ou simplesmente diminui o orçamento para São Paulo, né, no que tange ao lance, não o orçamento em si, mas o lance, e trabalha só com o Rio, você já está reduzindo o custo por contato. Então, redução de custo por contato não é uma coisa que se faz. É uma série de itens que você pode fazer, que vai fazer com que você possa reduzir esse custo por contato. E às vezes, gente, até sem você fazer nada, o custo por contato ele já reduz. Imagina que você esteja agora, acabou de modificar de uma estratégia de maximizar cliques, o CPC otimizado, maximizar conversões, por exemplo. Um dos objetivos que ele terá é aumentar o teu resultado. Então, ele pode fazer com que você tenha mais contatos pela mesma taxa de conversão, ou o que geralmente acontece é aumentar a tua taxa de conversão. Então, com a mesma quantidade de cliques, com o mesmo valor que você estava pagando, você tem mais contatos. Se você aumentou a tua taxa de conversão e não aumentou o teu CPC médio, a tendência é que você reduza o teu custo de conversão. Então, basicamente, acho que é isso mesmo. Tudo o que nós dissemos aqui hoje, você pode fazer um resumão disso tudo. Tudo o que nós colocamos serve para aumentar a taxa de conversão e, consequentemente, reduzir o custo de conversão. Então, pagar menos para poder ter um contato. Eu vou além. Tudo. Não me recordo de nada diferente disso. Só, talvez, a parte das conversões otimizadas offline, que aí não faz sentido para quem é venda. Mas tudo o que nós dissemos aqui também serve para a loja virtual. Da mesma forma. E aí, só para matar, para quem está assistindo que tem loja virtual, que você vai falar que ficou muito focado em lead, a mentoria, é um outro item que você pode fazer para reduzir o valor da venda, o seu custo por aquisição, aumentar o teu ROAS, o teu retorno sobre investimento, é analisar, se você tem um inventário, por exemplo, imagina uma loja virtual com várias categorias. Vamos imaginar que eu estou fazendo gestão de tráfego para Magazine Luiza. Dentro de uma categoria, você tem vários departamentos e, às vezes, dentro de departamentos, você tem ainda outros subdepartamentos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar várias campanhas e cada campanha com subdepartamentos. Subdepartamentos. Você cria, por exemplo, uma campanha de Performance Max, campanha de Performance Max com vários, só rodando para esses subdepartamentos para você poder saber, você que gera loja virtual sabe o que eu estou dizendo. Se não souber, pergunta aí que eu te ajudo. Você vai criar uma campanha para cada subdepartamento, vai rodar para esses subdepartamentos e aí ali você vai ter uma visão só daquele subdepartamento para saber quanto você está investindo, qual é o retorno que você está tendo, ou seja, o retorno sobre investimento. Aqueles departamentos, subdepartamentos, ou se você quiser ir mais além, os produtos daquele subdepartamento que não estiverem com o ROAS que você quer, você pode pausar. Você pode pausar esses carinhas aqui, deixa somente os outros rodando, porque aí você já consegue aumentar o teu ROAS, o teu retorno sobre investimento. Para matar, para finalizar, outra estratégia que você pode ter, estou gerindo tráfego para o Magazine Luiza. Não é trabalhar com todos ou com 50% dos produtos que eles têm, que é muita coisa. Você vai escolher alguns destes produtos e pensar, vai fazer um inventário com 100, 150 produtos e ali você vai trabalhar com esses produtos chamados produtos vitrine, produtos winner, produtos vitrine e vai rodar tráfego só para eles. E esses produtos, eles naturalmente irão gerar venda também para os demais produtos que você tenha. E vai fazendo o mesmo processo, vai analisando um por um e aí realmente eu vou matar aqui. A lógica é para quê? Para que você tenha uma visão mais simples do todo, mais simples do todo. E aí eu convido também, tanto a Vitor, a Ozeias, a Alex, qualquer um que tenha loja virtual que queira trabalhar, a começar a aprender o novo curso que nós estamos lançando, que é o curso de Google Ads Script, que vai te ajudar. Como é muito produto, para você poder analisar a nível humano, isso é loucura, não tem como, é muito produto, difícil. Mas com o Google Ads Script, criando scripts de análise, aí você consegue tomar muita decisão de forma inteligente, pedindo para o próprio Google tomar a decisão, por exemplo, de pausar produto ou de ativar produto, ou simplesmente ele criando uma lista para você e te perguntando, eu posso ou não posso pausar? E aí você fala se pode ou se não pode. Então, legal, fiz um resumo aqui, Ozeias e Vitor e Alex, só para não ficar tão lead, tá, para ter alguma coisa de venda também, senão quem assiste fala, pô, eu tenho venda, não foi tão relevante para mim. Pode falar. O que você aproveitando é esse gancho do e-commerce, a minha loja é que esses produtos tem que estar dentro do Google para eu poder usar esse script ou ele pode estar dentro do e-commerce mesmo? Os produtos sempre estarão dentro do seu e-commerce, aí você vai gerar o que a gente chama de feed. Você já assistiu o curso de Google Ads para venda online? Esse eu acredito que não, é que eu estou com uma loja online e vou começar a rodar para a folha agora, aí eu vou dar uma olhada. Você tem que assistir, sabe por quê? Porque primeiro você vai ter que precisar de criar o Merchant Center, hoje em dia é o Merchant Center Next. E aí no Merchant Center você vai subir o que a gente chama de feed, que é o inventário de produtos que você tem na sua loja virtual. Aí você vai conectar o Merchant Center com o Google Ads e aí que o Google Ads passa a saber quais são os seus produtos. Então o ideal, o mundo perfeito para ti, Oséias, você está no comecinho das vendas online, então é você estudar o curso de venda online. Aí você vai entender bem melhor, inclusive tudo isso que eu expliquei aqui vai ficar boa, agora eu entendi o que ele quis dizer. Fechou? Vitor, quer que eu... Pode falar. Uma pergunta. Sobre conversões otimizadas, eu acompanho conversão no formulário do site e ligação telefônica, aquela que o Google altera o número lá no site, se liga com o telefone do Google e marca aos segundos e tudo mais. As conversões otimizadas, eu já assisti às aulas, eu implementei na minha conta, não estou dando nota lá, porque eles não usam CRM ainda. Eu vou assistir de novo lá para a gente colocar numa planilha, eles começaram a planilhar todos os leads lá certinho, o que fecha, o que não fecha. Mas com as conversões de ligação, eu consigo importar também, dá para fazer a conversão utilizada com as ligações? Dá. Dá para fazer. as conversões offline por ligação, só que é diferente da forma como eu ensinei por clique, porque essa que eu ensinei é por clique. Aí você tem que agora aprender a por ligação. Eu acredito que no curso de Google Ads para geração de leads ainda não tem essa aula, mas ela existirá. Tá? E aí você aprenderá. Não muda muita coisa, você não vai precisar de conectar uma fonte de dados, mas enfim, muda algumas coisinhas, aí lá na aula você aprenderá, e qualquer outro, daí você me chama e eu ajudarei você. Show. Show. Alex, prazer, viu, ministrar aqui estar com você nesse sábado, Vitor, prazer, estar com você nesse sábado, Oséios, prazer. Espero que não tenha sido maçante o nosso engajamento. E espero vocês nos próximos, tá? Muito provavelmente aí no máximo daqui a um sábado, dois sábados, nós teremos já mais uma aí de Google e logo logo também teremos de meta. Tá bom? Um grande abraço, gente. Obrigado, viu? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau de semana. Estamos sempre online. Tchau.